Vamos dar início à nossa apresentação, tá bom? Eu estou apresentando um slide de cor azul, tá certo? Com o título Oficina, Direitos Autorais e Direitos de Imagem, tá certo? Acima, o brasão da universidade, com o nome da universidade, o nome da disciplina, o nome do curso e a data do slide logo abaixo, ok? Vou passar adiante aqui o slide para a gente iniciar a nossa apresentação, certo? Hoje a gente vai ter uma conversa acerca dos aspectos legais dos direitos autorais no Brasil, tá bom? Então, antes da gente iniciar e falar um pouco sobre esses aspectos, tá bom? Eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto histórico, né? Como é que surgiu essa ideia de direitos autorais, né? Ela é uma ideia nova, ela é uma ideia antiga, tá certo? Então, os direitos autorais, né? Ela é uma ideia muito antiga, né? Ou seja, essa discussão acerca dos direitos de propriedade intelectual, ela surgiu há muito tempo atrás, né? Desde a Idade Média, tá bom? Naquela época, não existia uma legislação que garantisse esses direitos às pessoas, tá certo? Então, tudo era feito sem o menor constrangimento, né? Existiam cópias de obras literárias, por exemplo, que você copiava, dizia que era sua, colocava trechos, adicionava, retirava. Não tinha o menor constrangimento porque não existia uma legislação e muito menos uma discussão a respeito, né? Isso em que época? Na Idade Média, tá bom, Rebeca? Então, não existe uma legislação que, de certa forma, punisse ou resguardasse as pessoas e os direitos de propriedade intelectual. Tudo era feito assim, desse jeito. Sobretudo, o pessoal não discutia isso. Pode falar, Rebeca. Desculpa atrapalhar de novo. É porque estão pedindo para aceitar a gente. No grupo do WhatsApp. Pronto, só um minuto aqui, tá? Pronto, acho que eu aceitei aqui todo mundo. Vamos aqui. Avante. Gente, se alguém estiver solicitando aí, viu? Aí vocês avisam, tá? Não tem nenhum problema, ok? Então, voltando, né? Então, não existia uma legislação que, de certa forma, resguardasse esses direitos na Idade Média, tá bom? Sobretudo por quê? Porque as obras literárias e as demais obras, elas levavam muito tempo, porque tudo era feito de forma manual, né? Não tinha... O processo era muito demorado, né? Não tinha como fazer em escala, né? Em grande quantidade, né? Então, isso não mexia, né? Com os interesses econômicos das pessoas que detinham o poder na época, que eram os livreiros, né? Eles que detinham o poder de comercialização. Mas, gente, pedindo para entrar. Eles que detinham o poder de comercialização, tá certo? Então, pronto. Permitido. Show. Então, isso, de certa forma, não afetava tanto, né? Até que, no século XV, né? A invenção da prensa de tipos móveis, né? Por Johannes Gutenberg, né? Ela veio ser o grande divisor de águas nessa discussão. Porque o processo que antes era manual, né? Ele passou a ser feito com uma máquina, né? O que diminuiu, né? O tempo do processo de cópia, de reprodução dessas obras, né? E, por conta disso, várias pessoas também tiveram acesso a essa reprodução, que era feita de uma forma mais acelerada, né? Então, isso começou a mexer, né? Com os interesses dessas pessoas que comercializavam as obras naquela época. Além disso, nós sabemos que, já no fim da Idade Média, houve um crescimento bem acentuado das cidades, né? O início do desenvolvimento do capitalismo, que veio logo depois, né? E isso também trouxe um avanço na educação das pessoas, né? Que começaram também a consumir mais esse tipo de produto, né? Que são os livros, as obras literárias, né? Antes, a população não se preocupava tanto, né? Em ter esse acesso. Mas, gente, Luciano pedindo para entrar. Ok. O pessoal vai entrando tudo agora. Sem problemas, tá bom? Eu acredito que tem pessoas também que vão para a reunião da Faced, né? Hoje. Também sem problemas, tá bom? Então, isso trouxe uma reviravolta, né? Trouxe uma série de discussões, né? Porque isso começou a mexer no bolso de muita gente. E essa questão econômica sempre teve muito presente, né? Na discussão sobre direitos autorais. Então, dessas discussões, né? Sugeram diversos tratados, né? Que eu vou tratar muito mais a título de exemplo aqui, né? Que não vem muito ao caso. Acho que a questão prática é muito mais interessante para a gente. Mas existiram convenções, né? Como a Convenção de Berna, que existe até hoje, né? Que trata os direitos autorais de uma forma mundial, tá certo? O Estatuto da Rainha Ana, né? Que foi antecessor a ela, tá certo? Então, essas discussões trouxeram um grande desenvolvimento dessas leis, né? Trouxeram o desenvolvimento dessas leis acerca dos direitos autorais, né? E essas leis foram evoluindo até o que a gente tem hoje, certo? Aqui no Brasil, né? Também é muito antigo, né? Desde o tempo do Império, né? Que se discute sobre direitos autorais, né? É algo que a gente até aprendeu um pouco na disciplina de História da Educação, né? A criação dos primeiros cursos jurídicos, né? Quando a gente vê o desenvolvimento da educação aqui no Brasil, né? A gente tem esse marco, né? Que é o desenvolvimento dos primeiros cursos nas cidades de Olinda e Recife. Desculpa, de Olinda e São Paulo. Esses cursos trouxeram uma discussão muito grande também acerca dos direitos autorais, né? E que essas discussões vieram a acarretar as principais leis que temos até hoje, tá certo? Então, foi a primeira lei de direitos autorais, Uma das primeiras foi, dentro da Constituição, foi a lei 496, né? De 1888, tá certo? Essa lei, né? Grandes, muitos... Perdão. Já estão pedindo de novo aqui no grupo. Pronto, permitidos. Pronto, então a lei 496, né? Que, de certa forma, resguardava os direitos autorais, né? No século XIX, a própria Constituição, né? De 1988, que é a nossa atual Constituição, ela resguarda também os direitos autorais. E o nosso principal marco legal, né? Que é a lei 9610, né? Que foi promulgada em 1998, certo? Então, esse marco legal que resguarda, né? Os direitos autorais aqui no Brasil, tá bom? Seria um pouco menos interessante se eu trouxesse todos esses artigos aqui, né? E a gente tratasse isso como uma questão mais jurídica, né? Vamos tentar ver os fundamentos mais básicos, né? Acerca do direito autoral e saber como é que isso pode influenciar na nossa prática, tá bom? Então, a ideia hoje aqui é a gente discutir dessa forma, tá bom? Então, eu gostaria de trazer pra vocês, né? Segundo o Galdeman, né? Alguns fundamentos básicos acerca dos direitos autorais, tá bom? O primeiro fundamento, né? Ele é o fundamento das ideias, tá bom? As ideias em si não são protegidas, mas sim as suas formas de expressão, né? De qualquer modo ou maneira, a gente ser realizadas no suporte material, tá bom? Pronto. O fundamento das ideias, né? Então, é o primeiro fundamento acerca dos direitos autorais, segundo o Galdeman. As ideias em si, elas não são protegidas, mas sim as suas formas de expressão, de qualquer modo ou maneira, exteriorizadas no suporte material. O que ele quer dizer com isso, né? Que o simples fato da gente ter uma ideia, né? Ainda não resguarda a gente, né? Enquanto autores, tá bom? Nós precisamos exteriorizar essa ideia, ou seja, colocá-las em um suporte. Esse suporte, ele pode ser físico, tá bom? Ele pode ser virtual, né? Ele pode ser qualquer tipo de suporte, inclusive os suportes, né? Que serão inventados no futuro, né? O suporte é onde você coloca essas ideias. Por exemplo, um texto, né? Ele pode estar num formato em PDF, né? Um documento PDF, ele pode ser um documento doc, ele pode estar escrito num livro, né? Numa receita. Pode falar, Alberto. Perdão, Luciano. É que eu tentei entrar às sete horas, mas não consegui. Ficou rodando, 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 rodando e não entrava. Tentei umas três vezes. Aí eu não peguei o comecinho. Pode só explicar do que é que você trata? Sim, perfeitamente. Nós estamos iniciando uma discussão aqui, uma conversa, né? Muito mais uma conversa sobre direitos autorais, né? E como isso influencia também a nossa prática, né? Como é que a gente tem que observar essas questões de direitos autorais e de imagem, tá bom? Quando a gente vai produzir os nossos materiais didáticos, os nossos artigos, tá certo? Então, a ideia aqui é nós discutirmos acerca dos direitos autorais. Eu acho que quando você entrou... Tem mais gente pedindo. Tá bom, Rebeca. Quando você entrou, a gente estava falando um pouco sobre o contexto histórico, né? Mais para situar e para ver que as questões econômicas, né? As questões de dinheiro, né? Sempre estiveram envolvidas nessa questão dos direitos autorais, das discussões acerca dos direitos autorais. Tá bom? Marcio, obrigado. Eu fiquei perdido que o professor tinha falado que a aula ia ser sobre produção de vídeo aula. Eu fiquei meio boiando, mas valeu. Mas tem a aula, né? Que é justamente isso que a gente pode usar, né? Sim. Aí, ao final também, a Dani vai dar uma ideia de um software para vocês produzirem vídeos, tá bom? Aí, eu acho que também vai estar ligado a isso, viu? Deixa eu permitir o pessoal aqui para a gente dar seguimento. Luciano, desculpa, tá te atrapalhando. É porque tem muita gente pedindo no grupo. Acho que tem umas duas pessoas que faz tempo que estão querendo entrar e não conseguem. Não sei por quê. Tá aceitando todo mundo e não tá dando certo. Eu tive que fechar o mídia e abrir de novo. É, eu acho que deve ser algum problema. Deixa eu confirmar aqui. É a Beth que ela quer entrar e não tava dando certo. Pronto. Confirma. Tá super atrapalhando a aula aí, mas todo mundo quer estudar, né? Não, tranquilamente, viu? A gente pode... Vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar aqui mais dois minutinhos, tá bom, gente? Aí, a gente dá seguimento direto para não ficar parando, tá bom? Ô, senhora, pode deixar que eu apresento aqui. E aí, você vai só confirmando aí o pessoal para entrar. Pronto, Mariana. Eu agradeço, viu? Deixa eu parar a apresentação. Para aí, por favor. Isso. Isso. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Luciano. Tudo bom? Boa noite, Clélia. Tudo bom? Tudo jóia. E você? Tudo jóia aqui. Viu? A gente vai... A gente tá praticamente no começo, tá bom? Vocês que entraram depois não perderam muita coisa, não. Tá bom? Tá legal. Obrigada. Por nada. Pronto. Como a Mariana já tá apresentando, aí já vai dar para ficar permitindo aqui o pessoal, viu? Já consigo visualizar. Pronto. Aí eu vou parar de falar. Foi mal. Não, obrigado, viu, Rebeca? Tranquilo. Vamos lá. Pronto. Só para situar aqui o Gailson, a gente tá apresentando novamente, viu, Gailson? Aí eu tô com o quadro aqui azul, tá bom? Com texto, somente texto. E é o texto que eu tô lendo para vocês, tá bom? Acerca dos direitos autorais e os fundamentos básicos, tá certo? Vamos continuar, gente. Então, o primeiro fundamento, né, a primeira dúvida que gera, né, é acerca dos direitos autorais e que a gente deve sempre se atentar quando a gente estiver produzindo qualquer tipo de material, né? Nós, professores e futuros professores, somos produtores de conteúdo, né? Então, a gente tem que sempre estar observando essas coisas para a gente não cair em nenhum problema na jurídica depois, tá certo? Que isso pode acontecer. Mesmo que o trabalho da gente seja, talvez, sem fins de lucro, né, ou para fins educacionais, mas isso pode ocorrer, tá bom? Se a gente não observar. Luciano? Oi, pois não, Lucas. Aproveitando o gancho aí do que você falou, para deixá-lo mais participativo, eu lembrei agora do caso, não sei se o pessoal já acompanhou aqui, do... Agora esqueci o nome, é um rapaz que faz vídeos no YouTube sobre várias coisas, é... Qual o nome dele? Castanhari, eu não lembro agora o nome do canal. Sim, o Felipe Castanhari, do Nostalgia, né? É, Nostalgia, pronto. Ele fez um documentário iradíssimo sobre Copa do Mundo, só que é... Tem um direito autoral do... Tem um direito de propriedade, né, da FIFA, da entidade que, entre aspas, rege o futebol. E mesmo ele delimitando no YouTube que aquilo não daria dinheiro para ele, que todo o dinheiro de propaganda seria disponibilizado a quem tem o direito autoral, que o YouTube dá essa possibilidade, caso você esteja infringindo o direito de alguém, aí todo o dinheiro que é, sei lá, gerado pela propaganda, ele passa para o detentor do direito, mesmo ele fazendo isso, ainda assim a FIFA processou ele e mandou ele tirar o vídeo do ar e caso ele quisesse colocar, continuar com o vídeo que ele produziu, ele teria que pagar uma multa altíssima. Eu lembro que na época ele colocou no Twitter que não faria isso e que não se responsabilizaria se outras pessoas colocassem o vídeo em sites de vídeos de conteúdo adulto, onde não tem tanta, né, como é que eu posso dizer, tanta... Fiscalização, né? Fiscalização para, sei lá, uma forma do conteúdo dele não se perder, mas é um conteúdo que ele comenta várias vezes, em vários podcasts que ele vai, que está lá no canal dele trancado, que ele gastou muito tempo, assim, muita dedicação, que ele não fez visando, assim, o lucro, né? Claro que tem a parte do lucro, da visibilidade do trabalho dele, mas tem aquele lado criativo também, né, dele querer entregar um trabalho que é fruto da criatividade dele e ele não pode por conta dessas questões de direito autoral. Sim, exatamente. E o YouTube, eu gostaria, pronto, até pegar também o gosto do seu exemplo, que foi muito bom, né? O YouTube, ele tem uma ferramenta, né, que é a ID Content, que ela consegue captar, né, uma ferramenta de inteligência artificial, né, que ela consegue detectar isso nos vídeos, né? Então, é sempre bom a gente tomar cuidado, né, e solicitar, né, todas as permissões, né, se o conteúdo é de terceiros, né, se a gente vai utilizar isso no nosso vídeo, né, deixar tudo bem autorizado, né, já já a gente vai falar sobre o fundamento das autorizações, né, e deixar tudo isso por escrito mesmo, porque se tiver um constrangimento feito esse, né, a gente ter, né, o recurso necessário para poder defender a nossa produção, né? Então, isso é importante. É, ótimo exemplo, viu, Lucas? É, então, assim, o fundamento das ideias, a gente precisa colocar no suporte material essas ideias, tá bom? Então, muito cuidado quando estiver pensando numa ideia aí de um vídeo, né, numa ideia de algum tipo de material. Se você não colocou em nenhum suporte ainda e alguém tomou de você, fica muito difícil de você conseguir resguardar seus direitos enquanto autor, né? Você só passa a ser autor de uma obra a partir do momento que você coloca essa obra em algum suporte. Ele pode ser um suporte mais físico, né, mais material, né, mais palpável, né, como uma folha de um livro, né, ou mais digital, né, presente aí na internet também. Então, pode ser qualquer suporte. A lei, ela é muito clara e abrangente. Inclusive, suportes que hão de ser inventados, né, ainda são resguardados, né? Então, se daqui a 20 anos, né, inventar um novo formato, né, de gerenciamento de algum arquivo, né, um novo formato de qualquer coisa que você consiga colocar a sua ideia, esse suporte também vai ser resguardado pela lei de direitos autorais, tá bom? Então, é só deixar clara essa questão. Você tem que colocar a sua ideia no suporte para você ser dono dela, tá bom? A próxima... Pode passar, Mariano? Por favor. É o valor intrínseco, né? A qualidade intelectual de uma obra não constitui critério atributivo de titularidade, né? Quando a gente fala em qualidade intelectual, é muito mais também essa questão de valor, tá bom? Tanto faz você rabiscar, por exemplo, você fez um desenho num papel amassado que você achou na rua, né? Você é autor de uma obra intelectual, tá bom? É uma ideia que você tirou da cabeça e colocou no suporte, que é aquele papelzinho amassado, tá? Aquela lei, se alguém, por exemplo, copiar aquilo ali, né? E você se sentir lesado de alguma maneira, você pode entrar com um recurso. É uma obra intelectual protegida. Do mesmo jeito que a Mona Lisa, né? Que é um quadro que custa milhões, né? Também é uma obra intelectual protegida. As duas estão protegidas pela mesma lei, né? Claro que uma, né, pela fama que ela tem, ela vai ter uma relevância maior, né? Vai ter uma discussão maior a respeito, mas não exime, não retira o direito das outras obras, né? Então, coisas muito triviais que existem na vida da gente, a gente às vezes nem para pra pensar que são obras protegidas, né? Por exemplo, aquele... Quando o professor escreve num quadro, né? Aquela lição que ele tá escrevendo ali no quadro pros alunos, né? Aquilo ali é uma obra intelectual protegida. Tá saindo da cabeça do professor e ele tá exteriorizando na lousa, né? E os alunos, né, têm o direito de escrever aquilo ali, né? De fazer a cópia daquilo ali. São aparados por lei, né? É uma limitação ali dos direitos autorais. Mas eles podem escrever e copiar aquilo ali à vontade. Eles só não podem publicar, né? Sem autorização do professor, né? Então, é uma coisa que a gente tem que observar às vezes na nossa prática, né? A gente pode às vezes estar sofrendo com algum tipo de problema em relação a isso, tá certo? O fundamento da originalidade, né? O que se protege não é a novidade que tá contida naquela obra, mas tão somente a originalidade de sua forma de expressão, né? Então, nós, né, seres humanos, né, somos... Nós temos cada um a nossa especificidade, né? Nossa vivência, né? Nós somos sujeitos diferentes, né? Um do outro, né? Cada um teve vivências, tem uma moral diferente, né? Tem pontos de vista diferentes. E isso reflete diretamente nas nossas criações. Então, a ideia que eu tenho em relação a um tema, né? Pode ser diferente da ideia que qualquer um tem aqui a respeito do mesmo tema, né? Então, cada criação que tiver a respeito de um mesmo tema são criações distintas e são protegidas, né? Então, claro que se eu faço uso, por exemplo, da ideia do Lucas, né? Sobre determinado tema, se eu faço uso de uma criação já, né? Que ele já fez anteriormente, na minha criação, mesmo que seja pra dar respaldo, né? A minha criação, eu tenho que fazer, né? Dar os devidos créditos da criação dele, né? Dizer que eu utilizei a obra dele, né? Tudo direitinho, conforme manda, né? No caso, por exemplo, de um artigo científico, né? A BNT, ela rege muito bem essa questão, né? A gente tem que fazer a devida menção lá nas referências, né? A citação tem que ser assim, né? No caso do vídeo, né? Ele pode vir lá nos créditos, depende muito da plataforma, né? O YouTube, por exemplo, quando você faz uso de músicas protegidas, né? Em alguns casos, se for uma música que esteja disponível lá no YouTube Music, que é um repositório do YouTube, ele determina que você tem que colocar lá na descrição, né? Então, a plataforma, ela vai dizer muito essa questão. E se for uma coisa externa, você tem... Quando você pede autorização para usar, o autor vai dizer, olha, eu quero que você faça assim, coloque aqui nos créditos, né? Coloque em tal canto, ou então fale que você tirou tal informação da minha obra, né? Então, isso fica muito a definir, né? Mas é sempre bom a gente estar observando essa questão, tá? Pode passar adiante. Pode falar, Lucas. E falando sobre a originalidade, eu lembrei de um documentário, que eu acho que tem até no YouTube para assistir de graça. Everything is a remix. Eu acho que no YouTube dá para encontrar tudo. Tudo é uma cópia. Ele fala muito... Lucas, só um instante. Tu pode falar um pouco mais alto, que eu acho que o teu microfone está um pouco baixo. Tá bom? Tá me ouvindo? Sim. Estou? Pode continuar, desculpe. Então, eu lembrei de um documentário chamado... Eu acho que, acredito que no português fica tudo, é uma cópia. Tipo, no inglês é péssimo, mas é Everything is a remix. Eu acho que eu assisti até no YouTube de graça. Ele fala muito, principalmente, da questão das músicas, né? Dessa questão da originalidade. Ele cita até o exemplo do Led Zeppelin, uma das músicas mais conhecidas dele. A melodia parece muito com músicas anteriores à dele. Inclusive, esses artistas anteriores criticavam ou até foram legalmente tentar dizer que a originalidade da obra seria deles, e não do Led Zeppelin. Mas parece muito mais... Essa questão da originalidade é muito mais uma forma de expressão da banda do que como se fosse uma cópia. E aí, o documentário é sobre isso. Como as músicas se parecem muito e como é muito difícil você determinar o que é original, principalmente no ramo da música. Já que cada dia que passa é muito mais fácil e até difícil também, né? Fácil de remixar e difícil de encontrar essa tal originalidade. Vale a pena ver esse material. Sim, é excelente. Viu? Excelente exemplo. E eu gostaria de atentar até para mais uma informação, né? Retirando também já do seu exemplo, né? Foi muito bom. A gente tem que... Sempre a gente tem que manter um registro, né? Do que a gente vai fazendo. Por exemplo, eu vou criar uma melodia de uma música, né? Por exemplo, né? É sempre bom eu registrar o processo, né? Porque, como o Lucas falou no exemplo, né? Do Everything is a remix, né? Meu inglês também é péssimo, tá, gente? Então, assim, como ele falou esse exemplo, que existem similaridades entre músicas, né? Que às vezes torna-se muito difícil, né? Você enquadrar isso nessa questão de originalidade, né? Talvez um registro de criação, um registro do que você fez para estar chegando ali, né? É sempre bom, porque no caso de um embate jurídico, né? Para ter o direito autoral de determinada obra, né? Quem tem um registro, né? Vai ser tido como autor. E se você, assim, não tem um registro, teve a ideia, mas fez a lei, não registrou e jogou no ar, né? Aí fica, às vezes, muito complicado de você depois se defender de algum problema, tá certo? Então, é sempre bom, quando vocês forem fazer os trabalhos de vocês, as videoaulas, né? Também, registre o processo, né? Ou seja, se pediu permissão a alguém para usar um conteúdo, né? Peça essa permissão por escrito, né? Ah, eu gravei isso aqui, né? Deixe lá os arquivos que você gravou por um tempo, pelo menos, né? Para que você, caso tenha algum problema. Sobretudo, se for algo que você vai ter, vai fazer uma exploração econômica disso, né? Porque o que chama mais atenção é essas questões, né? O que normalmente dá problema, tá aí. Não que os produtos, né? Com abordagem mais não comercial, não tenham esse tipo de problema. Mas o que normalmente dá mais problemas é essas questões econômicas envolvendo obras intelectuais. Bom, passando adiante, né? Existe o fundamento da territorialidade, né? A proteção dos direitos autorais é territorial, independente da nacionalidade original dos titulares. Estendendo-se através de tratados e convenções de reciprocidade internacional. Ou seja, mesmo que... Quer falar, Gilson? Sim. Sobre essa questão também do direito rural, né? Que você falou que é territorial. É muito comum, né? Pelo menos eu tenho observado nos últimos anos, novelas antigas sendo regravadas por outros autores, com novos personagens, né? Com uma nova roupagem. E aí, e é muito comum também, isso tem acontecido muito na SBT, que no caso é novelas mexicanas, principalmente as novelas infantis, elas estão sendo criadas na versão brasileira. Aí eu gostaria de saber se nesse caso, né? Eles pedem algum registro, alguma coisa do tipo, ou simplesmente está na cabeça deles e eles fazem, pronto, alguma coisa do tipo? Pronto. Ótima pergunta também. Existem... Pronto. Dá para tratar três temas com essa pergunta, né? O primeiro, né? O que... Como normalmente essas emissoras de TV são empresas já bem estabelecidas e sérias, né? Assim, estou falando do ponto de vista mesmo legal, né? Assim, de não querer ter algum tipo de problema judicial envolvendo as criações que existem, né? Então, pressupõe-se que existam contratos, né? A qual essas empresas são autorizadas a fazer essas regravações, tá certo? Até porque, novamente, essas novelas mexicanas ainda não... De certa forma, não terminou o limite ainda de encerramento dos direitos patrimoniais, que é o que a gente vai falar já já, tá bom? Então, assim, se a obra não está em domínio público, eu não posso fazer um reuso dessa obra, né? Não posso utilizar, não posso transformar, não posso editar essa obra sem a prévia e expressa autorização do autor, né? Normalmente, o que acontece com alguns emissoras é que elas fazem contratos com outras emissoras mexicanas e tem um remake dessas novelas, né? Então, isso está tudo previsto em contrato, né? Se não acontece, normalmente a gente observa certos escândalos envolvendo reutilização de obras e acaba que ou a emissora tem que publicar retratações em relação a isso, né? Ou, se no caso, por exemplo, aí do Castanhar, né? Pode chegar até uma coisa mais séria, né? Envolvendo multas, né? Milionárias. Então, normalmente, essas emissoras de TV não querem estar passando por isso, né? Tem um setor jurídico bem estabelecido e acabam firmando contratos para que façam esse remake. Mas a gente pode tratar também uma questão que eu vou falar mais para frente, que é o Fair Use, né? No YouTube, né? Ele está trazendo uma doutrina dos Estados Unidos, né? Em relação a direitos autorais, que é o Fair Use, né? Que é o uso aceitável, né? Que é bastante interessante para quem trabalha com educação, tá? Você pode fazer, por exemplo, paródias e paráfrases de certos conteúdos, né? Desde que você não ofenda a livre exploração econômica do proprietário original lá do conteúdo, né? E desde que o tema não seja para fins comerciais ou, de certa forma, atrapalhe, né? Ou, de certa forma, venha a causar algum constrangimento ao autor ou à própria obra em si, né? Então, você pode também trabalhar essa questão. Pronto, eu acho que eram só duas. Eu falei três. Pode falar. Ô, Roberto, né? É, isso. Pode falar. Não que para mim seja um problema, porque eu sou totalmente a favor da pirataria, mas... Eu estou no PIBID e a gente vai começar a fazer algumas atividades que as aulas vão retornar. E existe uma grande possibilidade das aulas ainda estarem remotas. Então, a gente está pensando em atividades. E uma das atividades que a gente está passando é a leitura de história. Aí eu fico pensando, porque eu já vi uma live da Companhia das Letras falando sobre essa história de ler o livro e tal. O que é que eles disseram? Pode ler o livro, fala a história, fala o nome do autor e pode ler a história. Não tem problema, desde que seja voltado para os seus alunos e tal, para uma classe específica. Só que a gente sabe que depois que aquilo está na internet, a gente não tem mais o domínio sobre aquilo. Deixou uma grande possibilidade de aquilo ser compartilhado e parar em outro lugar. Então, assim, o que é que pode ser evitado para não ter problemas com direitos autorais? Assim, numa leitura de história, por exemplo, eu não posso mostrar as figuras do livro, mas posso contar a história integral, falo, posso mostrar a imagem, não pode mostrar a imagem do livro, sabe dizer alguma coisa sobre isso? Sim, ótima pergunta. Você, a lei permite algumas limitações, né? Eu ia falar sobre o fundamento das limitações um pouquinho mais para frente, mas eu vou falar logo agora, porque senão eu esqueci a tua pergunta, que eu sou esquecido. Vamos lá. A gente pode, nós podemos utilizar partes de obras sem nenhum problema, desde que seja para estudo, para polêmica, para crítica. Nesses termos, nós podemos utilizar. Uma leitura de uma história, por exemplo, ela é enquadrada dentro de estudo, porque, querendo ou não, está tendo uma aprendizagem ali. E, além disso, a gente está reproduzindo uma obra para um fim didático. Então, quando você faz uma leitura de uma história de determinado livro, para começar, você está parafraseando o livro, porque você não está com o livro em si ali mostrando, você não reproduziu o livro, você pegou uma cópia, talvez original desse livro, foi comprado esse livro e você está contando a história. Então, isso não ofende a lei de direitos autorais. Então, de certa forma, está tudo correto aí. Sem contar que, quando a gente vai partir para uma filmagem, existe todo um trabalho por trás. Você está citando o autor, você está dizendo, olha, a história que eu estou contando aqui, ela não é minha, ela foi o autor tal, que produziu. Nós vamos contá-la agora aqui, vamos ler aqui esse livro para fazer uma discussão. Eu acho que ocorre também uma discussão após a contagem dessa história. Então, o trabalho é totalmente diferente do que a questão lá do livro. E se você utiliza isso no YouTube para um fim educacional, dificilmente você vai ter problemas com direitos autorais. Então, você também pode mostrar o livro em slides, porque é permitido pela lei de direitos autorais a reprodução em pequenas partes de obras literárias, artísticas ou científicas. Então, é permitido que você, por exemplo, mostre a capa do livro, pequenos trechos, faça citações do livro, sem nenhum problema. Desde que, claro, você cite a fonte, diga que, olha, é do livro tal. O que não pode é a gente pegar, por exemplo, o livro todinho, copiar e botar o PDF do livro lá embaixo, o link para o PDF. Nós tiramos fotos do livro e fizemos um PDF do livro para vocês acompanharem. Aí já cai na questão da pirataria, da obra literária, no caso. Foi o exemplo citado. Beleza? Eu queria fazer uma pergunta semelhante a essa. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um vídeo ali no YouTube ou em qualquer outra plataforma, só que esse vídeo não está acessível. Aí eu vou lá, pego o vídeo, faço uma edição, coloco lá a janela de livros, coloco lá a legenda, coloco lá a áudio e descrição, tudo. E jogo lá o vídeo no YouTube de novo. Aí, em relação aos direitos autorais, isso pode dar algum problema? Pronto. Eu acredito que nenhum, tá, Giles? Por quê? Existe também uma limitação na lei de direitos autorais que eu posso pegar qualquer tipo de conteúdo, tá certo? E torná-lo acessível, né? Na lei de direitos autorais, ela fala do braile, tá? Ela não trata muito esses novos métodos, né? Mas facilmente você pode dizer, olha, se é permitido no braile, por que não é permitido através da audiodescrição? Por que não é permitido através da Libras? Tá bom? Então, facilmente a gente pode se ater a essa questão da limitação nesse caso, tá bom? Então, tem uma limitação na lei de direitos autorais que nós podemos pegar a obras literárias, artísticas e científicas e transcrevê-las, né? Claro que a gente vai transcrever tal qual está lá, ou seja, a gente vai trocar apenas o sistema de linguagem, né? No caso da lei, ela cita o braile, né? Mas, acredito que tranquilamente nós possamos utilizar também Libras, né? Que nós possamos utilizar audiodescrição, legendas, tá certo? Claro que a gente tem que deixar lá bem claro também que nós não somos os autores, né? Nós apenas fizemos uma tradução. Eu vou chamar tradução aqui, entre aspas, né? Nós fizemos só essa parte, tá? Nós tornamos aquela obra ali acessível, tá bom? É muito mais essa questão. Mas sempre é bom, né, gente? Olha, o seguro morreu de velho, né? Então, é sempre bom se... O YouTube é uma rede social, né? Também, né? Ele é considerado uma rede social porque você consegue ter acesso às pessoas, você consegue comentar, né? Você consegue dar o joinha lá, né? Você consegue reagir a certos vídeos, né? É sempre bom a gente procurar entrar em contato com o autor, tá bom? Então, se você vai ver que sua obra vai ter uma grande abrangência, sobretudo econômica, né? Entre em contato com o autor, tá certo? Além disso, o YouTube trabalha com duas formas de licenciamento, né? Tem a licença padrão do YouTube, né? Que é uma licença mais fechada ali, que, bem dizer, só dá o direito de executar o vídeo lá no YouTube. E tem o... O YouTube já trabalha com Creative Commons, né? Que é a licença de atribuição. Você procura e vê lá no final da descrição do vídeo, se tem lá, né? Que o vídeo é licenciado sobre Creative Commons. Que quando a pessoa vai postar o vídeo e marca esse tipo de licenciamento, né? Automaticamente, aquele conteúdo ali, ele tá sobre licenciamento Creative Commons, né? Que eu vou falar também um pouquinho pra vocês. Uma licença de atribuição Creative Commons, você pode fazer o que bem entender com aquele vídeo. Pode fazer o que quiser. Pode editar, cortar, botar audiodescrição, né? Colocar libras, fazer o que quiser. Escrever, o que quiser. Desde que você cite a fonte, pronto. É só isso. Não precisa nem pedir pro autor. Você pode fazer o que quiser, tá bom? Então, sempre observe isso. Às vezes, o autor não tá disponível, né? Não tá, assim... Você não consegue o contato, mas às vezes o vídeo tá em Creative Commons, tá bom? Aí vocês podem fazer, sem nenhum problema. Aí é melhor ainda, certo? Beto? Tá com a mão levantada? Não, eu tinha levantado pra fazer a pergunta, mas aí... Ah, beleza, tá bom. Eu não tinha recebido a atenção. Aí, vou abaixar agora, foi mal. Então, tudo certo, né, gente? Se, por acaso, eu tiver colocado mais dúvidas ainda na cabeça de vocês, vocês podem perguntar de novo, sem nenhum problema, viu? E nem colocar... Foi bem esclarecedor, obrigado. Tá bom. Rebeca, quer falar? A pergunta do Roberto, né? Que, assim, na época da pandemia, que não tava tendo... As escolas estavam fechadas, eu fiquei fazendo vídeo de educação infantil pros meus alunos. De educação infantil. E, por exemplo, tinha histórias que eu utilizava no vídeo, eu utilizei o PDF daquela história. Por exemplo, eu tinha um livro aqui em casa, eu bati foto do livro e no vídeo eu disponibilizei as imagens do livro. A diferença é que, além da imagem, tinha a minha voz contando a história do jeito que tava no livro. Isso entra como um caso, tipo assim, que eu usei errado, direitos laterais, alguma coisa assim, porque o livro não tava disponível na internet. Foi um livro que eu comprei, que eu fiquei nessa dúvida, porque foi um vídeo que foi enviado pra escola, mas que, ao mesmo tempo, eu publiquei na rede social, entendeu? Certo. Pronto. Primeira coisa, né? Seja assim, não precisa também, gente, se preocupar, assim, sabe? Com isso. Dificilmente, né? Eu acho que... Pronto, por exemplo, o Castanhari, né? O Castanhari tem um canal, né? Que eu acho que talvez com mais de 3 milhões de seguidores, né? Então, ele tem uma relevância, assim, enorme, né? Que realmente chama muita atenção, né? Nessa questão. Então, ou seja, a FIFA, com certeza, quando o cara faz um documentário daqueles sobre a FIFA, né? Aquele documentário ali, pela relevância que o canal tem, né? Ela acaba concorrendo ali, né? Com alguma coisa que a FIFA tenha, né? Também em relação à exibição daquele conteúdo. Na educação infantil, como ela tirou a pena? Oi, Beto. Não, mas só fazendo um comentário. Eu faço parte de um grupo de estudos que é de São Paulo. E eu já tinha visto isso nessa live da Companhia das Letras. E uma professora desse grupo de estudos de São Paulo, de educação infantil, ela confirmou isso, até achei meio absurdo. O que é que acontece? Mas a professora que fez, que teve uma professora que a Companhia das Letras processou, por estar fazendo o vídeo de contação de histórias, e estava mostrando a capa dos livros. Estava mostrando a capa, não. Estava mostrando todas as páginas do livro. E mesmo ela falando, a editora falando, o autor, a Companhia das Letras processou. Processou a professora? Não, não foi a professora, porque eles sabem que a professora não tem dinheiro. Eu achei isso super absurdo. Eles resolveram processar quem? A rede. Por isso que a gente fica meio grilado, entendeu? Se der um problema, provavelmente vai dar um problema para a rede. Tentou processar a prefeitura, a rede ensina. É isso que você fica grilado, entende? Sim, com certeza. Assim, ó. Há uma grande diferença entre, por exemplo, o exemplo da Rebeca, né? Ela pegou um trechinho do livro, né? Que era só aquela atividade ali, né? E fez uma postagem, um pequeno trecho, né? Citando o autor e fonte, né? Outra coisa, por exemplo, você vai contar a história, né? É aí que entra a questão da criatividade, né? Que a gente tem que ter. A gente, por exemplo, eu pegar o livro, né? Eu mostrar apenas a capa do livro ali, né? Citar a fonte bem direitinho e mostrar a capa. Dizer, olha, a historinha hoje que nós vamos contar é essa daqui, né? E eu começar a contar, né? Eu contar a minha história. Só que eu não vou folhear o livro e mostrar a obra lá todinha, né? Eu estou contando a minha história e apresentei um pequeno trecho, tá? É completamente diferente. Isso é muito pesado. A Lei de Direitos Autorais, ela não especifica o que é um pequeno trecho. Mas a gente deve ter sempre colocado na cabeça essa questão. Usar o mínimo possível em nossas obras. O mínimo possível de conteúdo de terceiros em nossas obras. Principalmente se a gente não tem autorização e a gente está utilizando essas obras através das limitações, né? Então a gente procura utilizar o mínimo. Se eu vou fazer uma contação de história de um livro que não é meu e eu não tenho autorização por escrito, né? Eu vou utilizar o mínimo possível. No máximo que é a capa ou citações desse livro, né? Ou seja, trechos desse livro eu posso até utilizar, tá? É diferente de eu pegar, por exemplo, o livro aqui e folhear o livro todinho. Mostrar, olha, é assim. Mostrar as imagens, todas as imagens que tem no livro, né? E a gente também pode optar, também, por recursos semelhantes. Por exemplo, eu tenho a imagem de um cachorro, né? O livro fala sobre os animais e eu tenho a imagem de um cachorro, por exemplo. Eu posso pegar imagens semelhantes na internet que estão licenciadas de formas que eu posso utilizar, né? Como Creative Commons, por exemplo. Então, eu posso procurar imagens que poderão ter o mesmo efeito, tá certo? Então, a gente sempre tem que observar essas coisas aqui. O caso da Rebeca, ela tá mostrando lá um pequeno trecho, né? Tá explicando a atividade, é um fim didático, tá certo? Então, tem uma limitação da Lei de Direitos Autorais, né? Que eu posso utilizar e reproduzir obras intelectuais, né? Para fins didáticos e familiares, né? Ou seja, por exemplo, apresentar uma peça de teatro pra família, né? Aquela peça ali tem direitos autorais, mas eu posso, não preciso pedir autorização, não. Eu posso apresentar ela entre a família, cantar uma música, tá? Eu só não posso, por exemplo, fazer uma festa, convidar pessoas, né? Receber por isso e cantar a música ali. Aí eu tô ofendendo a Lei de Direitos Autorais, porque já não é um ambiente familiar, já se trata de uma festa, tá bom? Então, é sempre observar só essas questõezinhas. Mais alguma dúvida, Rebeca? Não, no meu caso, tu falou assim, que foi um pequeno trecho. No meu caso, não foi. Eu utilizei o livro todo na contação, porque era um livro pequeno, entendeu? Tá bom. Então, nesse caso... Com imagens, entendeu? Entendi. Então, nesse caso, eu sugiro a você, assim, que a gente pode fazer uso dos livros, né? Sem nenhum problema. Os livros estão aí pra ser usados. Você tem uma cópia ali do seu livro, né? Você tem um livro que é seu ali, você quer fazer essa contação de história, né? Pra as crianças, né? Aí que tem que entrar essa questão da criatividade. A gente pode fazer uso da obra, né? Só que a gente tem que arrumar meios, né? De, de certa forma, entrar no fair use, né? Que é o uso aceitável. Ou seja, eu posso usar, por exemplo, a ideia daquele livro, contar toda a história, e eu posso parafrasear esse livro, né? Entra até em outra limitação. A paráfrase, ela é permitida. O que é parafrasear esse livro? Por exemplo, eu tenho um livro que é inacessível aos meus estudantes, né? Ele é inacessível. Talvez esteja em outra língua, ou talvez tenha poucos exemplares, né? Mas eu tenho acesso enquanto professor ou professora, né? Eu posso ler esse livro, né? E contar esse livro todinho para os meus estudantes, sem nenhum problema. Eu posso fazer um resumo desse livro para os meus estudantes, sem nenhum problema, tá bom? Então, aí que entra muito essa questão de criatividade. A gente tem que mudar um pouquinho e não mostrar a obra lá, tal qual ela está lá, tá certo? Mais excelentes perguntas, viu? Eu vou passar adiante, gente, por conta do tempo, tá bom? A gente, por conta da noite, a Dani também quer falar também algumas coisas, né? Com vocês acerca do chat cut, tá bom? Então, tem o fundamento dos prazos. Ah, o da territorialidade também é aquela questão, né? A lei de direitos autorais não está protegida somente aqui no Brasil, tá? O Brasil é signatário da Convenção de Berna, que conta com mais de 190 países. Então, ou seja, a Convenção de Berna é uma convenção mundial que regulamenta e protege os direitos autorais mundialmente, tá certo? Então, não é porque eu estou usando uma obra estrangeira, né? Que isso exime, de certa forma, os direitos, né? Tanto o autor está protegido com a legislação do país dele, né? Como está protegido pela Convenção de Berna, tá certo? Então, é sempre bom a gente observar, quando fizer uso de obras estrangeiras, a convenção, os direitos que o autor tem no país de origem dele e essa Convenção também de Berna, tá bom? Claro que a gente não precisa ler isso, a gente não está estudando para ser advogado, né? A gente entender o básico dos direitos autorais e ter cuidado e pedir permissão sempre ao autor, né? Quando for fazer uso, né? Já resguarda a gente, já dá bastante segurança ao nosso trabalho, tá bom? Quer falar, Jailson? Meu canal está autorizado, viu? Quem quiser utilizar, fique à vontade, autoriza. Opa, obrigado, Jailson. Aí, gente, excelente notícia, viu? O canal do Jailson é ótimo. Vamos lá? Os prazos, né? Existem... Os direitos do autor são subdivididos em duas categorias, tá bom? Os direitos morais e os patrimoniais. Os morais é aquela ligação subjetiva que o autor tem com a sua criação, tá bom? É os direitos que resguardam essa ligação, enquanto criadores, né? É o carinho que você tem pela sua obra, né? O direito de ser autor, de ter o seu nome lá na obra, tá bom? Então, está muito mais ligado a essas questões, né? Então, entre os direitos morais, os principais, são de ter o seu nome, né? Então, daí, aquela questão de você sempre precisar citar a autoria das pessoas, né? Fazer referência às pessoas quando você usa as obras delas. De retirar essa obra de circulação, caso esteja, né? De certa forma, ofendendo o autor, de alguma forma, tá certo? De modificar a obra a qualquer momento, tá certo? Então, estão muito mais ligados a essa ligação do autor com a sua obra, tá? Os patrimoniais, como o próprio nome já está dizendo, né? É o direito de exploração econômica mesmo. É o direito de editar, o direito de colocar na plataforma, tá certo? O direito de receber os benefícios decorrentes de algum contrato, tá bom? O direito de ceder o próprio direito, né? Enquanto os morais é uma ligação subjetiva, uma vez autor, você sempre vai ser autor daquela obra, então, os direitos morais, eles não cessam e nem podem ser cedidos para outra pessoa. Os patrimoniais podem, tá bom? Então, esses direitos patrimoniais, você pode ceder através de contrato, você pode ceder de graça, se você quiser, tá bom? Sem nenhum problema, tá? Esses direitos de exploração econômica são seus e você pode tanto ficar com eles como pode ceder para qualquer pessoa ou empresa, tá certo? Então, esses direitos patrimoniais, né? Os que podem ser cedidos, eles têm um prazo de vigência, tá? No caso de obras audiovisuais, né? Que as videoaulas, né? Estão dentro dessa categoria, eles são de 70 anos, tá bom? Então, 70 anos após a publicação, ou seja, se eu fizer um vídeo hoje e colocar no YouTube, por exemplo, né? É uma obra audiovisual, eu criei e publiquei em uma plataforma que é o YouTube, tá bom? Esse vídeo, daqui a 70 anos, ele vai expirar os direitos patrimoniais. Eu vou poder usufruir dos direitos, né? Até 2091, né? E depois desse prazo, ele cai em domínio público. Aí qualquer pessoa pode usar. Desde que cite, né? O meu nome, porque os direitos morais não cessam jamais. Tá bom? Pode avançar. Pronto. Autorizações, né? Eu vou passar bem rápido esse, né? Que eu já falei pra vocês. Sem a prévia expressa autorização do titular, qualquer utilização de sua obra é ilegal, tá? Então, ou seja, quando a gente vai fazer a utilização de obras de terceiros, tem que pedir permissão, tá? O padrão, né? É isso, a gente tem que pedir permissão, tá? Então, tem limitações? Tem. Nessas limitações, você não precisa. Eu vou falar já já delas, tá certo? Aliás, eu já falei de várias, né? Pra vocês. Tem várias limitações nesses casos não precisas, nesses casos específicos, tá bom? Mas, sempre busquem autorizações por escrito, tá bom? Porque às vezes a pessoa fala, pronto, vamos citar o exemplo agora. O Jailson, ele autorizou agora, né? Que a gente utilizasse os vídeos do canal dele do YouTube, não foi? Foi um autor... Tá certo que nós estamos em um ambiente que está sendo gravado aqui, né? Mas o intuito não é esse, né? A gravação é muito mais pra disponibilizar pros colegas, né? Que não puderam estar aqui presentes. Mas, de certa forma, a autorização do Jailson foi verbal, né? Ou seja, foi uma conversa que a gente está tendo aqui, ele autoriza, né? Se eu usar a obra dele, né? E lá pra frente ele se arrepender, ele pode ir com todo direito, né? Ele pode com todo direito mandar retirar meu vídeo de circulação, né? Me processar, porque eu estou utilizando com todo direito. Então, a gente sempre tem que buscar, ó, Jailson, vou mandar um e-mail pra ti, aí tu me autoriza, tá bom? Eu utilizar os teus vídeos, aí fica um negócio mais certinho, mais resguardado, tá bom? Essa autorização pode ser de qualquer forma, tá, gente? Não precisa ser um documento registrado em cartório, tá bom? Pode ser um e-mail, uma carta, né? Algo gravado assim, né? Tá bom? Pode ser de qualquer forma. Só não verbal. Pronto, tá ótimo, viu? Então, pode ser dessa forma, viu? Também. Então, qualquer forma é válida pra se autorizar, né? O uso de obras intelectuais protegidas, tá bom? Limitações, eu já falei pra vocês, né? Que são dispensáveis, né? Essas prévias autorizações, em alguns casos, tá? Não se ater muito a essas questões de limitações. Então, eu já vou falar um jeito legal de a gente não estar se preocupando tanto com essas questões, tá bom? Então, por exemplo, né? Como eu falei, os exemplos que eu citei aqui, né? Fazer, de certa forma, tornar aquela obra ali mais acessível, né? Pra todo mundo, né? Através dos sistemas Braille. Do sistema Braille, perdão. Da audiodescrição, né? Da Libras e de outros recursos. Isso permite, né? Que você faça essa transcrição, né? Permite, por exemplo, que pra fins de estudo, pesquisa e polêmica, você use partes de obras, né? É o caso dos artigos científicos, né? A gente vai fazer uma crítica a determinado autor, um estudo de determinado autor no artigo. A gente pode citá-lo, né? E fazer as referências ao final do texto. Nos vídeos, né? A gente pode utilizar fotos de esculturas, né? De obras que estão permanentemente em ambientes públicos, né? Na imprensa, né? A gente pode divulgar trechos de obras, né? Pra... De forma comunicativa. Aquelas reuniões públicas, né? Reuniões públicas, o que você fala, né? Pode ser utilizado pelas outras pessoas, tá bom? Porque é uma reunião pública, tá certo? Então, todos podem ter acesso e utilizar e citar, né? Claro que tem que citar a fonte, tá? Nada dessas... Nenhuma dessas limitações que eu tô falando aqui exime você da responsabilidade de citar a fonte, tá bom? Só exime você do trabalho, né? De ter que ir lá procurar o autor. Pra poder pedir permissão, tá certo? Titularidade. Ah, paródias, tá bom, gente? Paródias, paráfrases. Tudo isso é permitido, tá bom? A gente pode fazer uma paródia de uma música e colocar lá no YouTube. Existe no YouTube, né? Aquela questão do fair use, né? Tem vídeos lá. Eu vi um com... Bem interessante, né? Que tava falando sobre o coronavírus, né? Que pegou um trecho do episódio do pica-pau, né? E colocou uma musiquinha lá sobre o coronavírus, né? Ensinando como é que você fazia o... A sepsia, né? Se lavava as mãos direitinho pra diminuir o risco de contágio, né? Então ele fez uma musiquinha bem animada, né? Pra tornar algo bem didático, né? E usando o pica-pau, né? Que chama também até a questão do público infantil. Então ele usou algo que é protegido, né? O pica-pau, que é da Walter Lins, né? E utilizou só a imagem, né? Ou seja, o desenrolando sem o áudio, né? E colocou o áudio. Inseriu e colocou no YouTube. Isso é fair use, tá? Já já eu vou falar os pontos, né? Que a gente tem que fazer pra poder entrar e se enquadrar no fair use, tá bom? Luciano. Oi. Oi, Lucas. É, mas recentemente o Whindersson Nunes, ele não fez uma paródia do Raul Seixas e, se eu não me engano, a família do Raul processou ele ou coisa parecida e ele teve que tirar o vídeo do ar. E foi só a paródia que ele tinha feito, que era daquela música do Dia que a Terra Parou, que foi bem no comecinho da pandemia. Não sei se o pessoal acompanhou, não lembro dos detalhes. Alguém viu sobre isso? Deixa eu pesquisar aqui, agora que eu citei essa parada. Tá bom, pode pesquisar. Agora, o que eu acho que rolou aí, eu posso até dizer. A gente vai falar já sobre fair use e é tipo assim, o Whindersson Nunes, ele tem um canal monetizado, tá? O fair use, são quatro pré-requisitos que você tem que seguir para se enquadrar no fair use. Um deles é que a sua obra não pode concorrer economicamente com a obra original. Tá certo? Então, como o Whindersson Nunes tem um canal monetizado e ele ganha com os vídeos dele, inclusive com propaganda que tem dentro dos vídeos dele, que ele utiliza esse tipo de recurso que existe no YouTube, ele não se enquadra, a paródia dele não se enquadra dentro do fair use, tá certo? Então, o fair use talvez seja muito mais aceitável, ou seja, o uso desse material seja muito mais aceitável dentro de um, algo com um fim educacional, talvez, né? Um fim não lucrativo, né? Além disso, as paródias, elas não podem, né? Claro que eu acredito que o Whindersson Nunes não tenha feito isso, mas as paródias também elas não podem, de certa forma, causar algum tipo de constrangimento, tá? Ao autor, certo? Ao autor da obra. Eu acredito que o Whindersson Nunes, eu também já vi alguns vídeos, né? De comédia, né? Do Whindersson Nunes, e eu acho que ele também não tenha chegado a tanto, mas também não pode, né? Só título de informação, tá? Então, como ele tem um canal monetizado, é muito difícil dele se enquadrar numa doutrina de fair use, muito difícil, tá certo? O fair use, ele é muito mais aceito pra algo não comercial. Eu parei aonde, gente? Eu parei em limitações, né? Titularidade, né? A simples menção de autoria já, independentemente do registro, já identifica a sua obra. Ou seja, aquela questão. A gente não precisa registrar em nenhum lugar a nossa obra, tá? Criou a obra, já é sua, tá bom? Então você já tá protegido, a lei já te protege. Isso é tão amplo do jeito que a gente tem que guardar lá o registro, né? É sempre bom você registrar o processo, porque se tiver um problema lá na frente, né? E você, por acaso, não registrou em algum lugar específico, né? O que vai provar que você é autor daquela obra é você ter os registros, né? Do processo de criação, tá bom? Se você tá desenhando uma imagem, né? Desenhe as versões daquela imagem, né? Daquele programa de computador que você tá criando, tá? Daquela videoaula, né? Guarde, tá bom? Porque se tiver algum problema, né? Com questão de autoria, você conseguir ou se defender, né? Ou defender os seus direitos, tá certo? Mas obrigatoriedade de registro em algum órgão não é necessário, tá? É facultativo. Claro que se você registra, né? É mais um recurso que você tem ali caso tenha algum tipo de problema, tá bom? Então, independência, né? As diversas formas de utilização da obra intelectual são independentes entre si. Então, se eu utilizo vários tipos de obras intelectuais no meu vídeo, por exemplo, se eu quero falar sobre arte, né? E eu vou pedir, peço autorização a todo mundo, né? E eu vou utilizar, porque a arte é muito abrangente, né? Vamos citar alguns exemplos, né? Música, né? Esculturas, né? Artes plásticas, né? O cinema, né? E eu pego vários exemplos disso e coloco dentro de um vídeo, de uma videoaula para mostrar para meus alunos exemplos do que é arte, né? Se eu usei esses recursos para o meu vídeo, eu tenho que citar todo mundo. Ah, se eu usei o filme de fulano de tal, eu boto lá. Se eu usei a escultura, determinada escultora, eu coloco lá também. Se eu coloco isso aqui, né? Da professora tal, eu coloco isso aqui também, tá bom? Então, eu cito todo mundo e coloco lá nos créditos, conforme foi acordado com as partes, tá bom? Não pode... Só porque eu criei uma obra nova, né? Uma obra diferente das outras, né? Eu não posso deixar de citar todo mundo. O suporte físico, né? Entra naquela questão do Beto, viu, Beto? A simples aquisição do suporte físico, o exemplar contendo a obra intelectual protegida, não transmite ao adquirente nenhum dos direitos autorais, tá bom? Pirataria é crime, né? Só que, se a gente for entrar em discussões aqui acerca da pirataria, né, gente? Existe toda uma questão econômica, né? E a gente poderia levar horas discutindo o capitalismo aqui nessa... Que entra muito nessa questão aqui, tá? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso a tudo, tá? Mas, assim, pra ser bem prático, né? O que tá na lei, né? A pirataria é crime, tá certo? Existem alguns recursos, né? Alguns meios que a gente pode acessar material de qualidade, tá bom? E utilizar. Um deles, né, é o software livre, tá? Se a gente quer utilizar programas de computador, por exemplo, pra editar os nossos vídeos, né? A gente tem essa ferramenta, né? Que nos permite uma maior liberdade de acesso, tá bom? As diversas universidades, né? E seus repositórios, né? Que elas têm das obras, né? Que são produzidas pelos professores e estudantes, né? Grande parte delas, elas publicam, né? Tanto nesse formato mais livre, como também no Creative Commons, tá bom? Então, o que garante a gente também mais liberdade de acesso a essas obras, né? Aquele repositório que a gente utiliza, que tem artigos científicos, se alguém puder me lembrar e colocar aqui no chat, é o Cielo, né? Cielo, ele tem muitos materiais ali, né? Grande parte dos materiais que estão na Cielo, no site da Cielo, estão em Creative Commons, né? Então, ele tem lá a licença de atribuição. Ou seja, você pode fazer uso daquele material e atribuir somente atribuindo a autoria. Então, te dá mais uma liberdade, né? Mas, sempre observe o licenciamento, tá bom? Isso, os Cielos e os periódicos. Muito bem, eles estão sobre esse tipo de licença mais aberta, né? Então, temos opções, tá, gente? Então, nem sempre a gente tem que sempre ver, né? É a mesma questão do exemplo lá, né? A gente tem que usar a nossa criatividade e os nossos recursos que tem à disposição da gente. Nem sempre uma obra que está em copyright, às vezes a gente tem obras até melhores que estão disponíveis de forma mais livre, tá bom? Usar realmente nas limitações, se for o último caso. O Juan colocou aqui que na época em que eu estagiavo, né? No ensino médio, na área de rede de computadores, eu descobri que todas as escolas públicas da minha rede de Aracoiaba usam Windows pirata em todos os computadores. É, essa é uma questão muito complicada, né? E tem toda uma questão do capital aí, né? A Microsoft, de certa forma, ela permite que você utilize o Windows pirata, né? De certa forma, ela não vai atrás de todo mundo, né? Porque, de certa forma, ela economiza bastante também, por outro lado, em treinamento, né? Ela é uma empresa privada e fechada, né? E quando você tem e ela deixa que o usuário, de certa forma, utilize o Windows pirata, ela economiza bastante com o pessoal, né? Para treinar as pessoas para as novas versões do Windows, né? Por quê? Porque todo mundo já tem aquelas cópias piratas e, de certa forma, divulga a empresa para os demais produtos da empresa, né? Então, de certa forma, a gente não está burlando tanto o capitalismo tendo uma cópia pirata, né? Não está, porque as empresas também estão ganhando com isso. Por incrível que pareça, parece que estão perdendo, mas não estão, tá? Existem outras opções, como o Linux, né? E algumas redes de escolas públicas também utilizam o Linux educacional, que é bastante interessante e é livre e colaborativo também. Então, eu recomendo também a vocês, né, utilizarem a cópia original, se possível, né? E usar o Linux, né? Caso não seja possível, porque também você não perde nada utilizando o Linux, tá bom? Isso, a maioria das escolas públicas utilizam o Linux, tá bom? E é uma ferramenta muito interessante. Pode passar adiante, né? Gente, a gente acabou se estendendo um pouco. Eu vou falar um pouco mais rápido, tá bom? Mas vocês podem interromper, tá bom? Copyright e copyleft, tá? A Mariane passou para o próximo slide, tá bom? No slide tem o símbolo do copyright, tá bom? Que é um C dentro de um círculo, tá bom? Após isso, a direita tem um X, né? Que é o símbolo de versus, tá? E depois vem o C invertido, tá bom? Com as pontas para a esquerda, dentro de outro círculo, tá bom? Em analogia ao copyright, né? O inverso de copyright, tá certo? E logo abaixo o texto que eu vou ler agora. Desde a Idade Média, né? Sobretudo após a invenção da imprensa, é intensa a discussão acerca de como seria tratado o conhecimento. Se ele seria tratado de forma coletiva, como um bem comum, disponível a toda a humanidade, ou como um bem individual, ou seja, uma forma de propriedade passiva de proteção, garantindo ao seu autor o direito sobre essa propriedade. Então, gente, eu vou tentar ser bem rápido aqui. Eu gostaria de citar aqui as principais diferenças entre o copyright e o copyleft. Por quê? Porque são dois conceitos jurídicos que estão muito presentes dentro da internet e também fora dela, né? Se vocês folharem um livro, copiar um livro na livraria, por exemplo, se for lá nos dados do livro, vocês vão ver lá que tem um símbolozinho do copyright, tem um símbolozinho de qualquer outra forma de licenciamento, né? Então, vocês podem... Essas questões de licenciamento, né? Permeu todas as produções intelectuais que existem, tá certo? O que é que está por trás do copyright e do copyleft, né? Muita gente pensa que copyright é porque é pago e copyleft, como é o contrário, é porque é de graça. Não funciona assim, tá, gente? Temos produtos que estão em copyright que são gratuitos, tá? E também temos produtos que estão em copyleft que são pagos, né? O Linux, por exemplo, né? Temos versões do Linux, né? Que são pagas, tá certo? Já tem certos programas de computadores, né? Que são... Que têm todos os direitos reservados, né? Que estão em copyright, que são gratuitos, que estão disponibilizados aí, né? Livremente, mas qual é a grande diferença? É o acesso ao conhecimento que está por trás daquela criação, né? Enquanto o primeiro, que é o copyright, né? Ele restringe o acesso ao conhecimento que foi utilizado para a criação daquela obra intelectual, né? O copyleft, né? Ele é mais colaborativo, né? Então ele deixa tudo ali aberto, né? Para você... Para todo mundo colaborar com aquele conhecimento, todo mundo ter acesso a ele, ele modificar, tá certo? O copyleft, né? Ele surgiu, né? Na década de 80, com o movimento do software livre, né? E ele tem justamente essa prerrogativa, essas liberdades, né? De você poder utilizar, de você poder fluir, de você poder editar, de colaborar com a comunidade, tá certo? Então, justamente isso. A grande diferença entre copyright e copyleft é o acesso ao conhecimento. Nós sabemos que vivemos uma sociedade capitalista, né? Que o conhecimento também é tido como produto. Também é tido como algo, né? Que gera valor e gera riqueza, tá? Então, é tratado como mercadoria também. Então, justamente essa questão. Será que o conhecimento, ele deve ser uma mercadoria, né? Ficar restrito, né? A certos grupos, né? Inclusive grupos, né? Mas que podem pagar, né? Por aquele serviço, aquele conteúdo. Ou o conhecimento, ele deve ficar aberto e livre para toda a comunidade poder acessar, né? Então, essa é a grande diferença entre copyright e copyleft, tá bom? Pode passar adiante. Pronto. Eu vou passar esse slide aqui, tá certo? Que é o que eu já falei sobre copyleft e copyright. Só que eu vou acrescentar mais uma coisa, tá? O copyleft é uma licença para criadores de conteúdo também, né? Então, se você gosta de estar colocando seu conteúdo ali em rede social, né? O copyleft, ele vai dar uma abrangência maior, né? Porque você tem certas licenças que são baseadas no copyleft, né? Que, de certa forma, ajudam você a divulgar esse conteúdo, né? O Creative Commons é um. Não é interessante quando, por exemplo, se eu criar uma imagem aqui e eu colocar ali e dizer para todo mundo todos os direitos que ela já tem, né? E... de uso daquela imagem, né? E essa pessoa vê essa imagem e tem uma certa facilidade. Outra pessoa vê, tem uma certa facilidade de saber, né? Que já pode utilizar aquilo ali, né? Aquilo ali já chama a atenção, né? Para aquilo ali, para determinada obra que eu estou produzindo, né? Então, ajuda você na divulgação, né? E também ajuda também, né? Para que aquele conhecimento daquela imagem ali que foi criada seja expandido, né? Porque outras pessoas vão ter a liberdade de criar aquela imagem, né? A partir daquela imagem, outras imagens ainda melhores, né? De criar outras obras intelectuais. E isso cada vez mais aumenta e contribui, né? Para o conhecimento, né? O Fair Use eu já falei, tá bom? Vou falar só um pouco sobre os quatro pré-requisitos, tá bom? Que vocês precisam, tá certo? É... Eu estou num slide que tem um círculo, tá bom? Uma imagem de um círculo. Dentro tem um símbolo, tá bom? Ele é uma letra U, tá certo? E na parte esquerda da letra U, tem dois traços horizontais. Então, fica mais ou menos parecido com uma junção entre a letra F maiúscula, tá certo? E a letra U maiúscula. Tudo junto, tá bom? Num símbolo só. Logo abaixo vem um texto, tá bom? Acerca do que eu vou falar aqui agora. É... Então, o Fair Use, né? É uma doutrina dos Estados Unidos, né? Que visa justamente a promover essa questão do uso aceitável, tá bom? Então, como é que funciona? Para o meu material ser enquadrado como Fair Use, tá certo? Eu preciso atender esses quatro pré-requisitos. O primeiro, né? É o propósito de utilização da obra, né? Incluindo-se o mesmo na natureza comercial ou educacional sem fins lucrativos. Ou seja, pra que eu vou utilizar esse produto, né? Então, entra aquela questão que o Lucas tratou com o exemplo do Anderson Nunes, né? Quando eu utilizo o meu produto para fins comerciais, né? Raramente, muito dificilmente, eu vou conseguir enquadrar meu produto no Fair Use. Então, dificilmente eu vou estar resguardado, né? Por essa legislação para o uso aceitável daquela obra, tá certo? Então, fica muito complicado, tá certo? Eu ter um embate jurídico, né? E me defender em relação a essas questões, né? Então, eu vou ter que ter outros recursos, né? Que, de certa forma, me deem direito de explorar economicamente essa obra derivada, tá certo? A natureza do trabalho copiado, ou seja, lembra daquele exemplo do pica-pau que eu falei pra vocês, né? O desenho do pica-pau é um desenho de entretenimento, né? Infantil, adolescente, adulto. Quem gosta do desenho lá, né? Pra todo mundo. É entretenimento. Quando eu pego um desenho do pica-pau, uma imagenzinha do... O vídeo do pica-pau sem o áudio, né? De um determinado ponto, né? De um determinado episódio e coloco um áudio específico que eu quero atingir um outro objetivo, no caso, um educacional, né? Pra poder ensinar a importância da sepsia na pandemia do coronavírus, né? Eu, de certa forma, tô mudando a natureza. Antes era entretenimento, agora é um fim educacional, tá certo? É um fim informativo, né? E eu não tô concorrendo, porque uma coisa tá levando pra um lado e o entretenimento leva pro outro lado completamente diferente. Então, até aí, se eu tô fazendo isso com cunha educacional, sem fim lucrativo, e eu tô mudando a natureza do trabalho, né? Eu já tô, né? Até o segundo ponto, tô me enquadrando na doutrina do fair use, né? No terceiro ponto, é a quantidade e proporcionalidade de o copiado em relação ao todo. Aí entra aquela questão. Quanto menos utilizar, melhor, tá bom? Então, no caso lá, foi só usado o vídeo de um trecho do episódio, né? Então, ou seja, foi uma quantidade bem pequena do episódio, que foi só o suficiente mesmo pra colocar a música lá de fundo, né? Então, até aí, enquadra dentro da doutrina do fair use, né? O quarto é o efeito do uso relativamente ao mercado potencial ou valor do trabalho sob o direito do autor. Então, o quarto ponto é eu não concorrer com o autor, né? Como o meu trabalho é sem fim lucrativo, eu não tô, de certa forma, constrangendo o autor de jeito nenhum, né? Eu posso utilizar aquela obra, eu posso utilizar sem nenhum problema. Eu não preciso pedir permissão desse jeito, tá? Então, eu não tô concorrendo diretamente, economicamente, com o autor original, né? No caso do Pica-Pau, a Walter Lins, né? Pode passar adiante. Outro recurso que a gente pode utilizar, né? Para... Para os nossos trabalhos, né? É... É... Trabalhar com obras em domínio público, né? O governo federal, né? Ah, desculpa, eu esqueci da descrição. Vamos voltar para o começo. Temos um retângulo, tá bom? Dividido em duas partes, né? Em dois quadrados. É... O quadrado da esquerda, né? É branco e tem a letra D preta ao centro. O quadrado da direita, tá? É preto e tem a letra P branca. Ambas as letras maiúsculas. Abaixo vem o texto, tá bom? Que eu vou ler. E um link para um site do governo federal, que se chama dominiopublico.gov.br. Beleza? Então, vamos lá. É... O governo brasileiro, né? Ele... Ele administra um site, né? De domínio público, né? Como eu falei para vocês... Né? Genilson, tu pode colocar... Falar a... Porque eu não entendi. Quais são os órgãos que... Pronto. Quais são os órgãos que fazem esse registro de direito autoral? Então, por exemplo, eu escrevi um livro, e aí eu quero publicar, eu quero registrar, tudo bem direitinho. Então, quais são os órgãos que fazem isso? Pronto. Boa pergunta. Eu não vou poder especificar, eu vou poder só especificar exemplos, tá certo? Porque são diversos. Existem órgãos públicos e particulares, né? O livro, quando você faz um registro, por exemplo, do ISBN, do livro, né? Se vocês puderem folhear um livro, né? Ou até ter ele digital ou em audiodescrição, né? Vocês poderão ter essas informações de ISBN, né? Que é um número de registro, né? Desse livro, agora eu só não lembro onde, porque não está me falhando aqui a memória, né? Vocês podem fazer o registro através disso. De livros e obras literárias. Mas também, por exemplo, de fotos, né? De obras audiovisuais, né? Quando você coloca isso, por exemplo, em uma plataforma, né? Você, normalmente, você cria uma conta, né? E essa conta, né? Os termos de uso dessa conta, ela coloca também dentro desses termos, né? Os direitos de uso e de compartilhamento desses materiais, né? O YouTube é um deles, né? Quando você coloca lá a licença padrão de YouTube para um vídeo que você está colocando lá, né? De certa forma, você está autorizando o YouTube a exibir o seu vídeo, né? E, consequentemente, isso é um registro também, entendeu? Então, é muito complicado da gente colocar órgãos específicos, né? Porque existem números, né? E na internet, né? Quando você coloca isso online, né? Em uma plataforma, né? Automaticamente, isso já faz parte de um registro. Como eu falei, não existe um órgão específico para se registrar, né? Existem órgãos diversos, de acordo com cada obra, né? E que a gente pode estar procurando quando a gente for fazer, quiser fazer esse registro. E quando a gente postar determinado material, esse registro também já é feito automaticamente. E as pessoas já têm esse direito e a gente tem essa ciência dos usos que podem acontecer do nosso material. Tem um órgão também, que se eu não me engano é o copyright.com.br, né? Que é uma organização particular, né? Que você consegue fazer o registro de obras diversas, né? No copyright. E fica registrado também nela. Então, você consegue, através dela, ter, né? Resguardar os seus direitos através de um registro. O site do creativecommons.org também, né? Onde você registra através do licenciamento creativecommons, tá bom? Então, é outra forma de registrar. Então, como eu estou falando aqui, né? Existem formas muito diversas. Então, é muito da gente, quando a gente terminar a obra, a gente fazer uma pesquisa e escolher, né? Porque tem muitas. Então, vai depender muito do uso que a gente quer e o que mais chama a atenção da gente. Beleza? Beleza. Ótimo. Então, vamos continuar, tá? Só uma licenciinha para eu beber uma água, gente. Só um minuto, tá? Pronto, gente. Então, as obras que estão em domínio público são as obras que já excederam aquele prazo lá, né? De 70 anos, né? No caso de obras audiovisuais, 70 anos após a publicação. E no caso de obras diversas, né? 70 anos após a morte do autor, tá certo? Então, depois de expirado o prazo de direitos patrimoniais, a gente tem direito a livre uso dessas obras, desde que a gente cite a autoria, tá bom? Que os direitos morais, eles não cessam, tá certo? Então, a gente pode fazer uso e vender essas obras, inclusive. Por exemplo, um autor que eu gosto muito de citar como exemplo é o Machado de Assis. As obras de Machado de Assis estão em domínio público, tá? Inclusive, vocês podem encontrar nesse repositório do governo, que é o dominiopublico.gov.br. Lá tem diversas obras, né? Eu recomendo. Vocês podem, por exemplo, quem tem conhecimento de gráfica, né? Conhecimento de trabalhos gráficos, vocês podem fazer um livro como editor, né? Desse livro do Machado de Assis, né? Colocar lá do jeito que é a obra do Machado de Assis, né? Fazer um livro bonitinho e vender como editor, tá bom? Não tem problema nenhum. Claro que você vai ter que dizer que o livro é do Machado de Assis, botar todas as informações direitinho. Mas o direito de venda, você pode ter sem nenhum problema, porque a obra está em domínio público, tá? Tomem cuidado só nessa questão. Pode usar a obra, pode editar a obra, sem nenhum problema. Pode fazer paródia dessa obra, sem nenhum problema. Mas tem que citar a fonte. Isso não exime a responsabilidade, tá? Sempre vai ter que citar a fonte, tá bom? Vamos passar adiante. Pronto. Aí, esse foi o último fundamento, né? Acerca dos direitos autorais. Sobre os direitos de imagem, tá, gente? Eu vou chamar a atenção para alguns pontos específicos, tá certo? Eu vou tentar passar os slides um pouco mais rápido, não vou ler todos. E vou colocar só os pontos mais importantes que chamam a atenção para a prática enquanto professores, para a prática docente, tá certo? Porque é muito amplo, né? Para começar, a imagem de uma pessoa não diz respeito somente à parte física, né? O rosto, ao corpo da pessoa, não. A parte biológica ali que está ali na sua frente, não. Tem todo um conjunto de características que fazem parte do direito de imagem, tá? A voz, né? De uma pessoa faz parte da sua imagem, né? O jeito de se vestir de uma pessoa faz parte da sua imagem, né? O seu comportamento, né? O seu jeito, né? De se expressar com outras pessoas, né? Tudo isso faz parte da imagem, tá certo? Tem alguns juristas, né? Que colocam a imagem até a moral de uma pessoa, né? Os costumes de uma pessoa, eles já expandem ainda mais. Então, a interpretação pode ser ainda mais ampla ainda, tá certo? Então, a imagem é o conjunto de características do ser humano, né? Como um todo, né? Como um todo. Toda a subjetividade dele, né? E não é só o que aparece aos nossos olhos, tá certo? Então, o direito de imagem, ele deve ser respeitado, né? De todas as pessoas. A gente tem que sempre procurar, né? Quando a gente vai produzir nossos vídeos, né? Se assegurar que a gente está resguardando os direitos, né? Das outras pessoas. A gente está respeitando esses direitos, tá certo? A maioria de nós, né? Eu acredito que trabalha ou vai trabalhar, né? Também com educação infantil, né? E se a gente trabalha videoaulas, por exemplo, que envolvam a filmagem de crianças, né? A filmagem de adultos também, né? A gente vai fazer os nossos trabalhos acadêmicos, né? A gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, né? Que envolva pessoas, né? A gente sempre tem que se atentar se essas pessoas estão autorizando o uso, né? Mesmo que você utilize pseudônimos, né? Para identificar essas pessoas em seus trabalhos, né? Mesmo até que você borre, né? É sempre interessante você obter as devidas autorizações de uso de imagem, né? Para o seu trabalho, tá bom? Então, além dos direitos autorais, que é mais a questão mais dos objetos, né? Das criações, né? Existe toda uma questão humana, que é essa questão da imagem, né? Então, se vai filmar criança, né? Redija lá, né? Um termo de assentimento, né? Entrega aos pais, né? Caso de menores de idade, né? Entrega aos pais solicitando, né? Permissão para filmar, permissão para colocar no ar, né? Seja bem o mais claro e específico possível, né? Diga, olha, eu vou botar em plataforma tal, eu vou fazer o uso desse trabalho para isso, para isso e para aquilo, tá bom? Por quê? Porque é muito sério, né? No inciso quinto, né? Da Constituição Federal, né? De 1988, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral, material ou à imagem, tá certo? Então, no inciso quinto, né? Da Constituição do artigo quinto, também, é garantida a qualquer pessoa, né? Toda pessoa, o direito de resposta, né? Se ela se sentir lesada de alguma maneira por algo que você colocou, né? Não precisa nem colocar no ar, né? Basta simplesmente uma palavra, né? Você chamar, por exemplo, a pessoa de um apelido, né? Você tem que ter a plena certeza que a pessoa aceita aquilo ali, né? Para começar, já não é tão interessante, né? Porque todos nós temos um nome, né? É muito complicado essa questão do apelido. E aí você chamar, a pessoa pode se sentir, né? Constrangida de alguma forma. E ela pode entrar com uma ação legal contra você, né? Por conta disso, tá bom? Porque os crimes contra a honra, né? E contra essas questões estão diretamente ligados também aos crimes contra a imagem, tá bom? Quer falar? Júlio. Eu estava me lembrando, assim, de um fato, uma reportagem que eu assisti já faz muito tempo atrás, né? No caso de uma mãe que ela tirava fotos da filha, tava no piniquinho e tal, de todas as formas, né? E postava nas redes sociais. Aí a menina cresceu, não gostou das fotos, o que você só ganha. Sim. E com todo direito, viu? E a gente vai falar mais ainda sobre isso, porque ainda tem uma grava em relação a essas coisas, né? Que a gente conhece na internet. No próximo slide, já já, a gente retoma esse assunto, porque você citou um ótimo exemplo. Continuando, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, né? A honra, a imagem das pessoas, né? E é assegurado a elas o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação, tá? Então, por isso que é muito cuidado, por mais que a gente esteja em ambiente público, né? A gente tem que sempre tomar cuidado em observar essas questões da imagem, né? Se a gente vai filmar e se aquela pessoa vai ser identificada. Se você vai filmar em um ambiente público, né? E tem pessoas ali que são identificáveis, né? Dentro do trabalho que você está fazendo, sempre procure pedir autorização a essas pessoas, fazer um termo. E do mesmo jeito que é nos direitos autorais, né? Que a gente tem que ter algo por escrito, de imagem, do mesmo jeito, tá bom? Então, sempre procurar, né? Um exemplo legal é aqui, né? Essa é a nossa gravação, né? Aqui está a imagem de vocês também, né? Apesar de ser, no caso do G.I.S. que está com a câmera ligada, é a imagem dele mesmo, né? Que está ali aparecendo. A imagem de vocês, as fotos de vocês que estão, são públicas, né? Porque a parte que a gente coloca no perfil é público, né? E eu já já vou falar sobre termos de admissibilidade, que é uma coisa bastante interessante para se tocar em relação a essas imagens que a gente coloca em perfis, né? Mas, assim mesmo, como eu estou filmando, né? Tem que ter uma autorização, né? Para essas imagens, né? Tem que ter um consentimento, né? O MIT, né? Quando a gente grava, por isso que eu tomei o maior cuidado de iniciar essa gravação antes que todos entrassem, porque o MIT, ele coloca lá, né? Logo no início, dizendo que a aula está sendo gravada e perguntando se todos concordam com essa gravação, certo? Então, quando a gente clica lá, né? É porque está concordando. Claro que a gente tem que deixar também muito claro o uso que a gente vai fazer dessa gravação, né? Que é para disponibilizar para os colegas, né? Que não puderam estar aqui, dentro do local específico que já foi pré-definido no contrato didático, né? Com o professor Rogério, que é lá no canalzinho do YouTube, que vocês poderão ter acesso através de link, né? Então, tem que deixar tudo bem às claras, tá certo, gente? Podem passar adiante. Pode passar adiante. Luciano. Oi, Roberto. Pode falar. Você pode fazer um breve comentário sobre a situação, por exemplo, que eu tenho alguns amigos, tanto de escola particular como de escola pública, em que foi solicitado que eles gravassem as aulas. Essas aulas que são gravadas, porque é solicitador pelo Estado ou pela escola, o professor, ele tem direito, essa... ao direito autoral dessas videoaulas que são gravadas, ou essas videoaulas, elas pertencem à instituição à qual eles trabalham e elas podem fazer livre uso delas? Boa pergunta. Aí tem duas questões aí, né? Se eu produzo, né? Se eu produzo determinado material, né? Para o meu trabalho, né? Por exemplo, é um produto da empresa. Eu tenho uma empresa X, né? E a empresa produz determinado tipo de produto e ela me contratou para produzir esse produto, né? Aí eu tenho um direito... Eu não tenho direitos sobre esse produto, porque aí está muito mais ligado a outro tipo de propriedade, né? Que é a propriedade industrial, né? Então a gente vai tirar logo isso de lado, né? Então eu não vou ter direito, né? Porque existe uma marca, né? Existe uma patente de um produto e pertence à empresa. Quando a gente trata uma questão mais institucional, né? A aula é de responsabilidade do professor, né? Claro que é acordado com a instituição, né? E deve ser sempre acordado. Os direitos autorais são acordos, gente. Então deve ser sempre acordado entre professor e instituição, né? Essas questões, né? A instituição deve deixar claro, né? Onde é que vai colocar e onde é que vai disponibilizar essas aulas e o professor deve estar ciente que as aulas dele serão disponibilizadas ali. Até por questão de resguardo também, a questão dos alunos, né? Então quem produziu essa aula foi o professor e é um direito autoral dele, tá? Ele pode solicitar também que seja retirado se ele estiver se sentindo lesado de alguma forma, tá bom? Sem nenhum problema, certo? Mas é sempre importante, né? Para que não hajam constrangimentos, né? Que hajam, né? Normalmente isso deve acontecer, né? Dentro de um processo de planejamento dessas aulas, né? Já que elas estão online, né? Deve ser planejado até mesmo isso, né? Às vezes os constrangimentos podem ocorrer se não houver o devido planejamento em relação a essas coisas, né? Deixar essa ponta solta, né? Mas é uma produção intelectual do professor, né? Apesar de ser em seu trabalho, né? Tanto a instituição, ela tem o direito de colocar lá na instituição, né? Como o professor, né? Também vai ter, né? Direito autoral. Porque existe uma questão, né? Chamada também direitos conexos, né? Não diz muito respeito ao exemplo do Beto, mas eu queria tratar com vocês porque fez eu me lembrar essa questão que eu não passei para vocês. Se a gente produz algo colaborativamente, né? Digamos que eu produzo um trabalho de equipe e apresente aqui no MIT, né? Mesmo que seja apresentado por apenas uma pessoa, né? Todos que participaram diretamente do trabalho, né? Têm direitos conexos sobre aquela criação, tá bom? Então tem que ser citado todo mundo, tá? Então, esses trabalhos colaborativos, né? Como o Beto falou sobre instituição e professor, né? Eu queria falar também entre alunos, entre professores e alunos, né? É sempre bom a gente observar, né? Temos direitos de coautores, né? Direitos conexos em relação a certos materiais. Então, por exemplo, se, por exemplo, eu faço um trabalho mais do Beto, né? E eu divulgo esse trabalho e o Beto não concorda com essa divulgação, ele tem também o direito de retirar do ar. Mesmo que tenha o meu nome, ele pode comprovar lá que ele é coautor desse trabalho e retirar do ar sem nenhum problema, tá? Então, para evitar constrangimento, gente, né? E nós aqui estamos estudando para ser professores, né? Se vai... Só um minuto, cachorro latindo. Pronto. Se estamos... A gente tem... Vamos tentar incluir isso também dentro do planejamento, né? E conversar com a coordenação pedagógica para poder alinhar essas coisas também. Se vai ser divulgado, se não vai ser, tá bom? Até porque os alunos, de certa forma, procuram diretamente mais ao professor, né? Nessas questões. E se algum aluno se sente constrangido, né? Talvez o professor tenha... Seja o primeiro a ser procurado em relação a essas questões. Então, é bom ele sempre ter alinhado essas questões. Eu espero que eu tenha respondido, Beto. Sim, obrigado. Por nada. Então, vamos passar adiante, tá? Pronto, gente. Então, os direitos de imagem, né? Eles envolvem muitas outras coisas. Envolve o nosso nome, né? Faz parte do nosso direito de imagem ter um nome e ter esse nome resguardado, tá bom? Então, piadinhas, né? Que a gente às vezes sofre com o nome da gente, né? Tudo isso são ofensas aos direitos de imagem, né? E, de certa forma, também a gente pode, né? Se a gente se sentir constrangido, né? Entrar com recursos legais. O pseudônimo que a gente usa em obras intelectuais que a gente produza, por exemplo, né? Se a gente utiliza um pseudônimo, ele também é resguardado por lei. Da mesma forma do nome. O direito de ceder o nosso corpo, né? Para estudo após a nossa morte, né? Faz parte do direito de imagem, né? Entre outras coisas, tá certo? Os direitos de imagem são intransmissíveis e irrenunciáveis, né? Ou seja, o que a gente pode permitir é que as pessoas utilizem aquela imagem em determinado lugar. Mas jamais a gente pode ceder o nosso direito de imagem para outras pessoas, tá? Então, o direito vai ser sempre nosso. Então, a gente pode, a qualquer momento, não permitir mais que as pessoas utilizem, né? Então, é sempre bom, nessa questão, levantar essas questões contratuais. Tomar muito cuidado quando firmar contratos de direitos de imagem com outras pessoas se você, de certa forma, não tem a plena certeza que você vai cumprir, né? Porque senão vai ter um problema contratual ali, tá bom? Ou seja, por quê? Porque vai ter um choque de direitos. Você tem o direito de retirar aquilo de circulação, mas tem um contrato ali que também é algo legal, né? E que você tem que cumprir. Então, vai ficar aquele embate ali em relação a essas coisas, tá certo? Então, você pode ceder o uso daquela imagem, mas jamais pode transmitir esse direito. É diferente dos direitos autorais que você pode transmitir realmente o direito mesmo da pessoa usufruir economicamente da sua obra, tá? Pode passar adiante. Pronto. Isso é o que eu já falei, né? Em relação às questões do nome, do pseudonimo, tá certo? Que ninguém pode utilizar sem autorização, né? Ou pode entrar também até aquela questão que o Beto falou, né? Da instituição utilizar sem autorização do professor aquela videoaula para colocar lá no site da escola, né? A escola ganha, né? Economicamente, né? Pronto. Digamos que o Beto fez uma aula maravilhosa, né? Sobre determinado assunto, né? E aquela aula chama tanta atenção que a escola resolveu fazer uma propaganda comercial com aquela aula, né? Aí isso aí, de modo algum, é permitido sem autorização do Beto, tá? De modo algum. Por quê? Porque você não pode utilizar primeiro, não pode utilizar o nome dele, né? Como a aula dele vai estar o nome dele lá, não pode utilizar o nome dele, a produção dele para fingir propaganda comercial sem a plena autorização, tá? Pode passar adiante. Pronto. Também é permitido você fazer biografias, né? Para as pessoas. Não precisa pedir autorização. Só que sempre a gente deve observar, tá, gente? Que uma coisa é eu fazer uma biografia, contar a vida de alguém, né? Outra coisa é invadir a privacidade de uma pessoa para saber da vida dela e para eu escrever minha biografia, né? Isso aí já se torna um crime. A invasão da privacidade alheia, né? Ela é crime, tá? Ela é crime contra a imagem, tá bom? E pode ser até outro crime, né? Existem outros crimes, né? Do código penal que podem estar enquadrados aí, tá bom? Então, mas você tem liberdade de fazer uma biografia sobre um autor, né? E buscar, né? Fatos da vida dele e colocar nessa biografia sem nenhum problema. É permitido pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Pode passar adiante. Pessoas públicas, né? Podem ser retratadas, tá bom? Você só não pode invadir a privacidade, mas, por exemplo, falar sobre o Ministro da Educação, você pode falar em um trabalho sobre o Ministro da Educação. Ele é uma figura pública, sobretudo sobre o trabalho dele, né? Que é um trabalho público, tá bom? Então, você... Não é uma ofensa à imagem você falar sobre o Ministro, falar sobre fulano de tal que é uma pessoa pública, uma celebridade, não tem nenhum problema. Você não pode invadir, por exemplo, existe um crime muito, que acontece muito na internet, né? Divulgação de fotos despidas, né? De celebridades, né? De artistas famosos, né? Isso é crime, né? Você tá invadindo a privacidade da pessoa, é um crime contra a imagem, além de outros crimes mais severos, né? Que a gente pode citar, né? É atentada ao pudor, ou entre outros, né? Se for uma criança, pior ainda, né? Pedofilia, né? Então, é muito complicado essa questão, né? Tem que tomar muito cuidado, ver se você não tá invadindo a vida pessoal da pessoa. Tá bom? Isso aí são algumas coisas. Nesse slide tem só mais algumas coisas em formato de texto, né? Que eu já falei, né? Que a imagem pode ser licenciada a terceiros, né? Mais cedido o direito total dessa imagem, né? Que tem algumas limitações, né? E assim por diante. Pode passar adiante. Pronto. Eu vou encerrar aqui, gente, dessa parte aqui, tá bom? Porque acabou se estendendo muito, mas eu gostei bastante das dúvidas, né? Que vocês trouxeram, tá? E deu pra gente discutir de uma forma bem bacana, tá bom? Foram dúvidas muito pertinentes. Eu espero que eu tenha respondido todas, tá certo? Só ficou faltando uma perguntinha que eu não esqueci, viu, Jair? Eu só vou procurar o programa lá pra lhe passar o nome, viu? Se eu encontrar, eu passo no WhatsApp, tá bom? Eu queria tratar uma questão, né? Que é a questão das redes sociais, né? Em relação ao direito de imagem ainda. Muita atenção, tá? Eu não vou ler o slide, eu vou procurar resumir, tá? Por conta do tempo. Os direitos, quando a gente vai ingressar numa rede social, né? Toda rede social que a gente vai fazer uso, né? Ela tem um termo de admissibilidade. Ou seja, é os termos de uso, né? Que assim que a gente cria a conta, e pergunta lá, tem um texto enorme, né? É jurídico. E pergunta se você concorda, né? E você só consegue abrir a sua conta na rede social se clicar lá em concordar, né? Muita gente só concorda e continua aquilo ali. Gente, se atentem pra isso. Sobretudo se vocês forem utilizar o conteúdo de vocês, né? Em determinadas redes sociais, né? Pode ser qualquer um. Leiam esses termos de admissibilidade, né? Procure pelo menos ter uma noção, um resumo desses termos, né? Pra vocês ficarem cientes, né? Por quê? Pra não ocorrer, por exemplo, você tá no Facebook, por exemplo, né? De vez em quando a gente se depara, né? Com postagens no Facebook, dizendo eu não autorizo o Facebook fazer isso. Eu não autorizo o Facebook fazer aquilo, né? A partir do momento que você criou a conta, você autorizou aquilo ali. Ao clicar em aceitar, você aceita todo o termo. E no termo tem isso, né? Tem que o Facebook, ele pode fazer uso da sua imagem, fazer uso disso, fazer uso daquilo. E aí fica muito complicado, tá bom? Claro que uma rede social não é uma coisa ruim, é uma ferramenta. E ela tem essas coisas boas, né? Se você se sente lesado de alguma maneira em uma rede social, né? Ela tem ferramentas, né? Você pode, inclusive, acionar a polícia em algumas delas, né? Pra denunciar certos tipos de abuso, tá bom? Pra denunciar, né? Crimes como racismo, né? Em uma rede social, fake news, né? Denunciar homofobia, por exemplo, né? Falsidade ideológica, injúria, difamação. Tudo isso vocês podem denunciar dentro de uma rede social, tá? E as pessoas, né? E podem ter seus perfis excluídos, né? E além disso, vocês podem também, né? Sempre tá registrando, né? Boletim de ocorrência e acionando, né? A delegacia competente pra ver essa questão desses casos, tá bom? Eu quero exemplificar com isso que a internet, ela não é um território sem lei, né? Apesar de ter todos esses problemas, né? A internet é uma importante ferramenta e ela tem toda uma legislação que a resguarda, né? Tem a lei de proteção de dados, né? Tem uma série de leis que resguardam, né? Tanto os direitos que eu acabei de falar aqui, né? Nesse encontro da gente, como os demais direitos que a gente tem sempre que tá observando, tá? E sempre fazer aquela relação, né? Liberdade de expressão, né? É diferente de crime, né? Eu não posso, com a bandeira da liberdade de expressão, né? Tá cometendo crimes, né? Então, a gente também tem a nossa... Tem que ter nossa consciência enquanto cidadãos de tá denunciando isso e tá sempre procurando observar onde a gente tá colocando o nosso material. Sobretudo a gente que também trabalha com crianças, né? Então, é sempre bom ter um resguardo ainda maior, né? Tudo bem, Cléria, viu? Muito obrigado pela presença. Pode avançar. Gente, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? No material, eu vou compartilhar esse material com vocês. Algo sobre o Creative Commons, tá? É algumas formas de licenciamento, tá? Que vocês podem encontrar na internet que vai facilitar vocês a estar produzindo videoaulas, tá bom? Então, eu gostaria de avançar aqui até por conta do tempo, tá certo? Mas, se vocês quiserem, pelo WhatsApp também, eu posso estar passando mais algumas informações sobre essa forma de licenciamento. Além disso, tá bom? Eu vou passar alguns repositórios, tá bom? Pra vocês. Passa adiante aí, Mariane, pra mostrar pra eles. Só... Volta de novo, Mariane, por favor. Só pra mostrar que eu... Coloca o quadro, por favor. Pronto. O quadro, né? Eu tô apresentando aqui um quadro, né? Que vai estar... Eu vou colocar também em texto, porque aqui tá em formato de imagem, tá, gente? Não tá... Não vai passar no leitor de tela, viu, Jailson? Mas eu vou colocar em texto pra você, viu? Sem nenhum problema. Aqui tem um quadro, tá bom? Sobre o licenciamento com as licenças, tá certo? As imagens que a licença utilizam, tá bom? E o que cada um significa. Aí eu vou transcrever isso e colocar no WhatsApp, tá bom? Que vai desde as licenças mais permissivas, né? Que permitem todos os direitos a quem estiver utilizando, que são as primeiras licenças que estão nesse quadro, né? Que são até as licenças menos permissivas, né? Que permitem menos direitos a quem está utilizando, tá bom? Eu vou colocar isso em texto no WhatsApp e vai ficar disponível também através desse material que está aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Próximo. Vai lá, Mariana. Além disso, né? Eu vou deixar aqui pra vocês alguns links, tá bom? De repositórios de material que está em Creative Commons, tá bom? Vocês podem ler no quadro lá o que cada licença significa e nesses links, né? O conteúdo. Tem o conteúdo e do lado tem a licença que ele está. E aí vocês poderão obter conteúdo para fazer as videoaulas de vocês. Esses primeiros são sites de... São repositórios de áudio, tá bom? Tem o CC Mix, tem o Free Music Archive, o YouTube Studio, o Muse Open, o Tecnoaxi. Então são vários repositórios de áudio que vocês podem utilizar, tá bom? Para ajudar vocês na produção da videoaula. E depois temos também repositórios de vídeos, tá bom? Passa aí, Mariana. Repositórios de vídeo e imagem que vocês também poderão estar utilizando para enriquecer o vídeo de vocês, tá certo? Então todas essas logos são clicáveis, tá bom? Eu vou colocar também os links no WhatsApp, tá certo? Então tudo isso aí é clicável, tá bom? Então vocês poderão seguir, né? Clicando na imagem e vou colocar os links também no WhatsApp, tá bom? Pode passar adiante. Então esses são repositórios de vídeos e imagens. E além disso, né? Eu vou passar o link de três buscadores, né? Que buscam conteúdo que está sobre Creative Commons para que vocês possam também buscar outros materiais além de fotos, vídeos, tá certo? Para poder utilizar nas videoaulas, tá bom, gente? Então, qual vai ser meio que uma tarefinha para vocês, tá bom? Explorar, tá bom? Escolham o da preferência de vocês, explorem os que puderem e vejam o que mais se adequa. Vocês poderão utilizar várias imagens aí para enriquecer o vídeo de vocês, os trabalhos, apresentar. E alguns sites desses aí, inclusive, permite que você utilize o conteúdo até mesmo sem citar o autor, tá? É uma das liberdades que a licença Creative Commons que é baseada em Copyleft, é... Permite, tá bom? Ele permite dar uma abrangência maior ainda além de direitos autorais. Pronto. E o Lucas está colocando no chat também aí, né? É... Algum... Outro exemplo, né? Que é o Slides Carnival, né? Vamos passar adiante, Mariane. Pronto. Essas são as referências, tá bom? Eu vou colocar o slide, tá bom? Para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, né? Eu fico à disposição, tá certo? Em relação... Desculpem a correria no final, tá bom? Até porque a discussão foi muito boa, né? A conversa foi muito boa e a gente acabou se acedendo um pouquinho no tempo, tá certo? A Dani vai apresentar aqui para vocês, rapidinho, um exemplo também de software de edição de vídeo, tá certo? Aí, quem puder estar presente, eu agradeço, para que a gente... Eu sei que a gente já tomou um pouquinho de tempo, já são nove horas, tá bom? Mas, seria interessante. Ela vai dar um exemplo desse software, né? Aqui embaixo, ele é livre, é gratuito. E vocês poderão utilizar para produzir a videoaula do professor Rogério, né? Que eu já sei que vocês têm esse trabalho, né? No final da disciplina, tá bom? Então, fica essa dica aí também para vocês, né? Ele vai ensinar também algumas coisas, tá bom? Então, eu passo a palavra para ela. Já peço desculpas, viu? A Dani já, né? Antecipadamente que a gente acabou se acedendo um pouco no tempo, tá certo? Mas, em todo caso, a gente vai passando mais informações no WhatsApp, tá bom? Sem nenhum problema, viu? E eu vou fazer a transcrição do que ficou em formato de imagem, tá bom, viu, Geilson? Para o WhatsApp, tá bom? Fica tranquilo lá, né? Ok, beleza. Valeu, viu? Obrigado. Então, Dani, eu vou passar a palavra para você, viu? Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Daniela, sou estudante também do curso de Pedagogia do oitavo semestre e também sou vocista do professor Rogério. Eu vou apresentar para vocês rapidamente um programa chamado Shotcut, que ele é um programa de edição de vídeos. Ele é gratuito e está disponível para o Windows, para o Linux e para o Mac. Por isso que eu vou estar apresentando ele para vocês, com a opção aí de programa de edição de vídeo para vocês utilizarem no trabalho final de vocês. Mas, esse trabalho tem... vocês vão poder usar o programa que vocês quiserem para edição. Mas, essa aqui é uma opção interessante que vai ficar aí disponível para vocês. Vou apresentar aqui a tela do meu computador. E, aqui, esse site é o site oficial do Shotcut. Se chama shotcut.org E, nele, vocês vão poder encontrar a opção de download desse programa, tá certo? Aqui no canto superior, nós temos o menu do site. E, assim, a opção se chama download. O site está em inglês, mas o programa também está disponível em português. Quando eu clico aqui em download, aparece essa página. E, aqui, eu posso escolher o meu sistema operacional. Como o meu Windows, já está aqui no Windows. E, esses dois links primeiros aqui, nessa tabela, são as opções de download do instalador do programa. Quando vocês clicam nele, vai aparecer a opção para salvar o instalador no seu computador. E, quando vocês salvam esse instalador, é só vocês abrirem ele e executar para poder instalar o programa no seu computador, tá certo? Eu já tenho ele instalado aqui no meu. Então, eu vou abrir ele aqui. E vou apresentar rapidamente algumas das ferramentas mais básicas de edição dele. Que, geralmente, são utilizadas aí na edição de um vídeo, um vídeo qualquer, ou um vídeo-aulo também. Tenho aqui ele na minha área de trabalho. O atalho do Shotcut, que eu, então, vou abrir para apresentar para vocês. Quando eu abro ele, a primeira janela que vai aparecer se chama Novo Projeto. Que é a opção de você criar um novo projeto de edição de vídeo. Nessa primeira opção, chamada parte de projetos, nós vamos escolher onde vai ser salvo o nosso projeto de edição. Eu vou salvar ele na parte específica que eu criei para esses projetos, para ficar mais organizado. Em seguida, nós escolhemos o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui, aula. E a terceira opção se chama Modo de Vídeo. Você pode selecionar a opção mesmo, automático, que ele vai determinar o modo de vídeo adequado para os seus arquivos de vídeo que você vai editar, ok? Após isso, você clica em Iniciar. E aqui vocês veem a interface inicial dele. Pode ser que quando você instale, seja um pouco diferente. Algumas janelas que estão aqui abertas não apareçam. Por exemplo, aqui no canto esquerdo, nós temos a opção Exportar. Ela só é utilizada no final do nosso trabalho de edição de vídeo. Aqui nós temos algumas outras abas de janelas que nós vamos utilizar durante o processo de edição. Essa é a primeira se chama Propriedades, em seguida a lista de reprodução, temos também filtros e como já mostrado Exportar. Embaixo nós temos a nossa linha do tempo. Nela é onde a gente vai realizar todo o processo de edição dos nossos vídeos e áudios. Aqui no meio, está vazio, mas é o nosso palco. É nele que vai ser mostrado como está ficando o nosso vídeo. E aqui temos Trabalhos, que é onde vai ser mostrado no final o nosso vídeo sendo exportado. Caso alguma dessas janelas não esteja aberta para vocês, quando você instalar um programa, é só clicar, por exemplo. Aqui, caso não tenha lista de reprodução, eu posso clicar aqui nesse menu superior. Então, temos atalhos para essas janelas, lista de reprodução, propriedades, linha do tempo, filtros. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer os arquivos de vídeo que eu quero trabalhar. Eu tenho todos eles salvos aqui em uma pasta, que eu já deixei organizado. Eu recomendo que em qualquer programa de vídeo vocês já deixem separados todos os arquivos que vocês vão trabalhar para facilitar todo o processo de edição. E eu tenho eles salcionados e vou arrastar até aqui a janela chamada lista de reprodução. E vocês podem ver que todos os arquivos que eu vou trabalhar já estão aqui no meu programa. Agora eu vou iniciar aqui o processo de criação do meu vídeo. Eu criei uma vinheta inicial com o título Reino Animal. Eu trouxe aqui vários vídeos de diversos animais para criar esse vídeo sobre o Reino Animal. Primeiramente, para iniciar a criação do meu vídeo, eu tenho que trazer eles para a minha linha do tempo. Como eu faço isso? Eu vou selecionar o primeiro vídeo que eu quero que inicie o meu vídeo, que é a minha vinheta. Eu vou clicar duas vezes sobre ele. E vocês vão vendo que ele está sendo reproduzido aqui já no meu programa. Vocês não estão escutando nem o som porque esses vídeos não têm áudio, só um deles. E só depois eu vou comentar um pouco sobre essa questão do áudio dos vídeos. Com a minha vinheta selecionada, eu vou aqui embaixo, na área da linha do tempo, e apertando nesse botão, um símbolo de mais. Agora, vocês veem que foi criada aqui uma nova área. Essa lista amarela é a minha faixa de vídeo, onde vão ser adicionados todos os meus arquivos de vídeo. Quando eu dou play aqui, vocês veem que minha vinheta está sendo executada. E assim que ela finaliza, o meu vídeo termina. Agora, eu quero juntar essa vinheta com o meu próximo vídeo. Ou seja, eu vou juntar dois arquivos de vídeos diferentes. Eu vou selecionar aqui o meu vídeo seguinte. Vou clicar duas vezes sobre ele para ele ser selecionado. E após isso, vou clicar aqui no mais, para ele se levar até a minha linha do tempo. Aqui eu tenho esse traço branco, que é o meu cursor, que permite que eu navegue pela minha linha do tempo. Quando eu arrasto ele pela minha faixa de vídeo. Quando eu dou play aqui agora, vocês veem que a minha vinheta vai reproduzir em sequência esse meu vídeo com esses macacos. Mas eu quero cortar aqui o final desse vídeo. Porque eu não quero que ele fique um trecho muito longo. O Shotcut permite que você faça cortes no seu vídeo. Você pode realizar um corte no início do seu vídeo, no final, no meio. Eu vou mostrar aqui como cortar primeiro o final do meu vídeo. Eu vou rastrar primeiro esse cursor até o ponto onde eu quero realizar o corte. Com isso já definido, onde eu quero fazer o meu corte, eu vou aqui selecionar essa ferramenta chamada Dividir. Quando eu clico nela, vocês veem que o meu clipe aqui dos macacos foi dividido em duas partes. Eu quero remover esse final. Eu vou selecionar ele. Vocês veem que ele está com esse contorno vermelho. E vou clicar aqui nesse botão com o símbolo de menos. E ele foi removido aqui da minha linha do tempo. Eu vou salvar aqui o projeto. Tenho aqui no canto superior a opção de salvar. E uma dica que eu dou para vocês é que, independentemente do programa que vocês utilizem para editar o vídeo de vocês, que vocês salvem seu projeto constantemente. É muito comum programas de edição travarem ou fecharem sozinhos, porque são programas que exigem muito do seu computador. Então, salvar constantemente é uma dica que é bem importante. Agora, outra coisa que você pode fazer aqui no Shotcut é criar uma transição entre um vídeo e outro. Quando eu dou o play aqui, vocês veem que a transição é bem seca. Assim que termina a minha vinheta, já inicia aqui o meu segundo vídeo. Eu quero criar uma transição mais suave entre esse meu primeiro vídeo da vinheta e o meu vídeo dos macacos. Para isso, eu vou selecionar aqui esse meu vídeo segundo dos macacos. E arrastar ele, o início dele, sobre o final do meu vídeo da vinheta. Tem aqui um ponto intersecionando entre eles. E quando eu solto, é criada aqui uma nova área, com esse X roxo. Agora, vamos dar o play para ver como é que ficou. Agora, vocês veem que foi criada uma transição mais suave entre um vídeo e outro. Agora, eu vou adicionar um próximo vídeo, que vai ser produzido após esse meu vídeo dos macacos. Vou clicar duas vezes sobre ele e vou clicar aqui no mais. Agora, eu quero cortar o início desse vídeo. Como no meu vídeo do macaco cortei o final, vou cortar o início desse daqui, para mostrar para vocês. O processo é o mesmo, só que eu tenho que trazer aqui o meu cursor para a parte inicial que eu quero cortar. Vou ele selecionado aqui, no canto certo. Vou novamente selecionar a ferramenta de dividir. E foi cortado aqui essa parte inicial. Vou remover ela com o botão de menos. E automaticamente, o meu vídeo já é arrastado para o final do meu vídeo anterior, para deixar eles juntos. Agora, como eu faço para cortar uma parte do meio do meu vídeo? Eu vou adicionar um outro vídeo aqui. Cliquei duas vezes sobre ele. Vou adicionar ele para a minha linha do tempo. Vou salvar aqui o projeto. E, para cortar uma parte do meio, eu vou ter que utilizar a ferramenta de dividir duas vezes. Primeiro, onde eu quero... entre as partes que eu quero remover do meu vídeo. Por exemplo, eu quero remover aqui esse meio. Vou trazer aqui ela para o início, onde eu quero realizar o meu corte. Selecionar dividir. Foi dividido em duas partes. Mas eu quero remover aqui essa parte do meio. Então, vou arrastar novamente aqui o meu cursor. E vou dividir novamente. Pronto. Agora, eu tenho três partes. Eu quero remover essa parte do meio. Selecionei ela. E vou clicar aqui no botão menos. Então, eu removi um trecho do meio do meu vídeo. Ok? Outra coisa que o Shotcut permite fazer é adicionar texto no seu vídeo. Para isso, eu vou selecionar aqui. Primeiramente, para adicionar o texto, eu vou selecionar onde eu quero adicionar ele. Vou selecionar aqui esse trecho final do meu último vídeo. São as zebras. E venho aqui na opção Filtros. Aqui temos essa opção com o botão de mais, chamado Adicionar um Filtro. Quando eu clico nela, vai aparecer uma lista de filtros. Esses primeiros são os meus filtros favoritos, que são os mais usados no processo de adição. Mas eu também posso dividir eles em filtros de vídeo ou filtros de áudio. O meu filtro de texto está na lista de filtros de vídeo. Eles estão aqui organizados em ordem alfabética. Então, eu vou até o T, que é onde está o meu filtro de texto, chamado Texto Simples. Quando eu clico sobre ele, aparece automaticamente esse indicativo de tempo. Mas eu posso remover ele aqui, no canto esquerdo, nessa caixa de texto. É só apagar o que tem nela. E você adiciona o texto que você quer que apareça no seu vídeo. Eu também posso formatar esse meu texto. Posso escolher diferentes tipos de fonte e cores. Primeiro, eu vou mudar a cor aqui do meu texto. Posso arrastar aqui essa caixa de cor para permitir que eu veja melhor as alterações do meu texto. Também posso alterar aqui a cor do contorno do meu texto. E posso mudar também aqui a fonte e o tamanho da fonte. Para isso, você seleciona aqui essa opção Usar Tamanho da Fonte. Em seguida, clica aqui nesse botão esquerdo, onde vai estar o nome da fonte padrão que está sendo utilizado aí no seu programa. Não é o Verdana, mas eu quero mudar essa fonte. Eu tenho aqui todas as fontes que estão instaladas no meu computador. E posso escolher qualquer uma delas. E também o tamanho. O tamanho é limitado aqui, mas você pode alterar manualmente ele aqui. Pronto. Aqui foi adicionado o meu texto. no meu vídeo. Eu também posso modificar o local em que esse texto está localizado. Eu tenho aqui as opções de ajuste. Ou eu posso mover manualmente. Quando eu vou aqui no meu palco e coloco aqui o cursor sobre o meu texto, vai aparecer essa cruz. E permite que eu arraste o meu texto para onde eu quiser. Vou deixar ele bem aqui no canto esquerdo. Agora, quando eu dou o play, vocês vão ver que o meu texto vai ser exibido naquele trecho em que eu adicionei o filtro. Pronto. Aqui eu adicionei já um texto. Agora, eu vou adicionar um novo vídeo para mostrar para vocês como sobrepor esse vídeo com a imagem ou um outro vídeo, caso vocês queiram fazer isso. Eu vou adicionar esse vídeo aqui das águas vivas e adicionar ele na minha linha do tempo. Vou salvar aqui o meu projeto. E eu quero que sobre aqui no canto direito desse meu vídeo das águas vivas apareça a foto essa foto aqui de tubarão que eu salvei no meu projeto. Para sobrepor o seu vídeo com uma imagem ou até com outro vídeo, você vai ter que criar uma nova linha de vídeo, uma nova faixa de vídeo. Para isso, nós vamos trazer aqui o nosso cursor nessa área aqui chamada saída na linha do tempo. Clicar com o botão direito e vai aparecer aqui esse menu. Tem uma opção chamada adicionar faixa de vídeo. Agora, vocês veem que eu tenho duas faixas de vídeo. Eu quero adicionar aqui a minha foto. Eu vou clicar duas vezes sobre ela igual um vídeo e também clicar no mais. Vocês veem que ela foi trazida logo para o meu início daqui na minha faixa de vídeo. Então, quando eu dou play ela sobrepôs a minha vinheta. Então, para isso, para levar ela até onde eu quero é só arrastar aqui para a região do meu vídeo de água-viva. Então, quando eu dou play vai aparecer sobreposto. Mas eu quero que ela ocupe só um cantinho. Para mudar o tamanho dela eu vou ter que selecionar um filtro chamado tamanho, posição e girar. Então, com a minha foto selecionada eu vou aqui na minha lista de filtros adicionar filtro e tenho aqui novamente a minha lista de filtros de vídeo. vou descer aqui e tenho aqui esse filtro chamado tamanho, posição e girar como eu falei que permite que eu altere o tamanho dos elementos aqui selecionados. Eu posso arrastar ele aqui para o canto. Eu posso fazer esse mesmo processo que eu fiz com a imagem e sobrepor a imagem com um vídeo permitindo que você reproduza dois vídeos de forma simultânea caso você queira dar um exemplo por exemplo ou sobrepor um slide com a gravação de um professor tem várias possibilidades que você pode utilizar essa ferramenta. Quando eu dou o play aqui agora vocês veem que a minha imagem foi sobreposta ao meu vídeo. Eu também posso alterar aqui a duração dessa imagem para que ela apareça durante todo o meu vídeo da água-viva. É só arrastar aqui o início ou o final. Primeiro tem que aparecer essa seta dupla e eu clico e arrasto. Ok? Agora a minha imagem vai aparecer por uma duração maior de tempo. Outros filtros que são bastante úteis que o Shotcut oferece são filtros de ajuste de cor contraste brilho que permite que você faça alterações na sua gravação nos seus vídeos feitos. Caso você grave um vídeo e você apresentando algum tema ele tenha ficado muito escuro o Shotcut vai permitir que você faça ajuste no brilho até que você obtenha uma imagem um pouco melhor. Para isso vou adicionar aqui um outro vídeo. Esse vídeo aqui dos Flamengos cliquei duas vezes sobre ele e vou clicar aqui no mais. ele foi automaticamente aqui para o meu para a minha segunda faixa de vídeo porque ela era ela que estava selecionada mas vou trazer ele aqui para baixo para ficar mais organizado. Vou fazer um corte nele rapidamente para não ficar muito comprido e remover o final dele. Com o meu vídeo de Flamengos aqui selecionado eu vou novamente aqui em filtros adicionar filtros e tem aqui a opção brilho que permite que o ajuste aumente o brilho ou diminua caso seja necessário realizar esse ajuste. Você pode colocar mais de um filtro em um mesmo vídeo então para isso vou clicar novamente aqui no mais adicionar um filtro e vou selecionar aqui a opção contraste que permite que o ajuste o contraste do meu vídeo. Outra opção interessante também é a de saturação que permite que eu ajuste a saturação das cores do meu vídeo tornando elas mais quentes ou mais frias. Se eu diminuir totalmente ela vai ficar em preto e branco. Existem vários outros filtros que alteram a estética do seu vídeo que adicionam efeitos de projeto antigo que adicionam linhas de televisão então é algo que vocês podem explorar aí posteriormente caso vocês tenham interesse. Agora eu vou adicionar aqui por último um vídeo que tem áudio para vocês verem como é que fica o áudio no Shotcut. Não sei se vocês conseguem escutar mas esse vídeo tem aqui um áudio. Eu vou levar ele até a minha linha do tempo vou adicionar ele e tenho ele aqui adicionado. Vocês veem que aqui embaixo tem esse gráfico que representa o áudio do meu vídeo. Nos outros vídeos não tem isso porque eles não tem áudio. Eu quero adicionar depois uma música nesse meu vídeo durante toda a duração dele. Mas se eu fizer isso essa música vai se sobrepor ao meu áudio aqui desse vídeo com as lagartas. Então eu vou remover aqui o áudio desse vídeo. Para isso eu vou selecionar no plaype que tem o áudio que eu quero remover e clicar com o botão direito. Eu tenho aqui a opção chamada separar áudio. Foi criada aqui uma nova faixa na minha linha do tempo só que é uma faixa de áudio. É nela que fica todos os áudios do seu vídeo. Selecionei aqui o áudio que eu quero remover e vou clicar no menos. Agora quando dou o play vocês percebem que não tem mais aquele áudio original desse vídeo. Vou salvar o projeto e vou adicionar aqui a música que eu quero que esteja presente durante todo o meu vídeo. Eu baixei anteriormente uma música lá no YouTube Studio que foi um dos sites que o Luciano apresentou para vocês com opções de músicas gratuitas. Cliquei duas vezes sobre a minha música e vou clicar aqui no botão anexar a faixa no botão de mais. Agora vocês veem que ela está presente em todo o meu vídeo só que ela é bem maior do que a duração do meu vídeo. Então vou utilizar também a ferramenta de cortar no áudio. Essas ferramentas apresentadas também funcionam no áudio. E o Shotcut tem uma lista de filtros de áudio que permitem que você ajuste o volume dele graves e agudos então é algo que você também pode editar aí no seu vídeo. Agora eu tenho já editei tudo o que eu queria aqui no meu vídeo que eu fiz. Eu juntei diferentes tipos de vídeos criei uma transição entre a vinheta e o meu vídeo inicial realizei cortes adicionei imagens e textos e filtros e também a música. Essas são ferramentas bastante básicas presentes na maioria de editores de vídeo mas que provavelmente todos vocês vão precisar utilizar na criação de uma videoaula. Quando eu salvo aqui você não está salvando um arquivo de vídeo final você está salvando o projeto do Shotcut. Para você criar um arquivo de vídeo final que permita que você envie no YouTube ou em outros sites para que você possa compartilhar com outras pessoas para que elas possam assistir você tem que exportar o seu vídeo. Aqui nós temos a opção de exportar e no canto esquerdo nós temos pré-definições que são configurações já pré-prontas de exportação do seu vídeo. Eu vou selecionar a pré-definição YouTube e com ela selecionada vou clicar aqui em exportar arquivo. Aqui eu vou salvar o meu vídeo final na hora de trabalho e clicar em salvar. No canto direito em trabalho vocês veem o processo de exportação do seu vídeo. Quando vocês estiverem editando ou exportando um vídeo eu recomendo que vocês deixem só para o programa de edição aberto. Como eu disse esse programa geralmente exige muito do computador. Então para evitar travamentos e fechamentos do programa e possível perda do trabalho de vocês é recomendado que vocês deixem só ele aberto tanto durante a edição quanto a exportação. Além do Shotcut existem vários outros programas de edição tanto pagos quanto gratuitos. Além de programas de edição também existem sites que permitem que você edite vídeo e também aplicativos para celular. existem várias opções então não tem como a gente realmente explorar todas elas nas nossas aulas. A gente trouxe aqui o Shotcut justamente porque ele é um programa gratuito disponível para todas as plataformas de sistemas operacionais. Mas caso vocês tenham interesse em outros programas no YouTube vocês encontram muitos tutoriales. Foi assim que eu aprendi a utilizar o Shotcut. tem vários tutoriales lá e faço esses tutoriales que eu aprendi a utilizar ele. Enquanto termina aqui a exportação caso vocês tenham alguma dúvida vocês podem me perguntar que eu vou respondendo para vocês. Daniela é possível utilizar efeito Chroma Key? Sim ele tem um filtro de Chroma Key. Eu vou mandar aqui no chat para vocês apoia a exportação uma playlist de vários tutoriales do Shotcut e um desses tutoriales é explicam como utilizar o Chroma Key no Shotcut. Não foi algo que eu trabalhei então não é algo que eu tenho como explicar aqui para vocês mas eu sei que é possível. Show, obrigada. Pronto. A exportação foi finalizada então vou apresentar aqui para vocês o resultado final do nosso vídeo. Obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, esse foi o resultado final do vídeo aqui que eu editei rapidamente para vocês. A aula foi bem rápida justamente porque a gente já estava bem no final do nosso tempo mas eu vou encerrar aqui a apresentação e mandar aqui no chat para vocês o link desses tutoriais que eu mencionei mas eu ainda estou aqui online caso vocês queiram perguntar mais alguma coisa. E essa aula também vai ficar disponível lá depois no canal do LabPan caso vocês queiram revisitar. Você não sabe... Está aí, eu enviei para vocês o link com uma playlist de tutoriais de tutoriais do Shotcut. Tem tutoriais mais básicos e alguns com ferramentas um pouco mais específicas como Chroma Key ou Slow Motion, Zoom. Então, caso vocês tenham interesse em aprender mais sobre o Shotcut eu te recomendo bastante essa playlist. Então, é isso, pessoal. Eu não estou lá no grupo do WhatsApp não sei se o Luciano está caso ele esteja ele pode me adicionar para eu também poder responder mais algumas dúvidas dar algumas dicas extra para vocês. Você queria comentar mais? Oi? Pode falar. Eu ia perguntar se você queria fazer mais algum comentário. Tá certo. Obrigado, viu, Dani? Eu não estou como administrador porque eu entrei por conta da... do professor Rogério, né? Que está adoentado. Mas eu vou solicitar ele para colocar a Dani. Certo? Ah, já é isso. Tu está como administrador. Eu vou te passar o contato da Dani e tu adiciona, por favor. Aí... Eu adiciono. Pode passar. Pronto. Eu passo assim que a gente conclui aqui. Certo? Tudo bem, né, Dani? Sim, sim. Tudo bem. Pronto. Então, pronto. Eu vou organizar bem direitinho, gente. Os links que a gente prometeu, tá bom? Em relação aos repositórios, em relação ao Creative Commons, né? Os links dos editoros de vídeo, tá certo? A gente organiza bem direitinho e envia no WhatsApp, tá bom? Para vocês. E a gente deseja que vocês, né, possam explorar, né? E escolher, né? Porque é uma... A gente adota, né? Esses programas, né? A Dani, ela domina muito bem, né? O Shotcut, né? Eu já trabalho com outro programa. Então, a gente adota esses programas de acordo com o uso da gente. Aí, Gê, eu estava dando uma olhada aqui. Tu usa o vídeo show, né? Para edição dos seus vídeos, né? Ah, tudo bem. Porque foi o primeiro que eu vi quando eu fiz a busca aqui. O que o Tadani estava falando, eu estava ouvindo e buscando, né? Um aplicativo, né? Mas eu vou procurar um outro que não seja esse, né? Então, eu vou pesquisar com mais calma, né? Realmente, eu notei aqui pela pesquisa inicial que eu fiz que é uma grande dificuldade, né? Essa questão da edição de vídeo, né? Porque os programas não são acessíveis. Então, vamos tentar procurar aqui. Se não tiver para celular, eu procuro achar, assim, na medida do possível para algum outro tipo de sistema, né? Como o Linux, por exemplo, e te aviso, tá bom? Pronto. No mais, gente, a gente agradece, viu? A presença de todos vocês, tá bom? Desculpem pelo horário. A gente já vem encerrando aqui às nove e meia, né? Mas, realmente, foram perguntas muito pertinentes, né? E a gente precisou se estender um pouco mais, né? Como a Dani falou, né? Muito bem. Tá tudo presente no canal do Labpan, juntamente com as aulas que a gente vai disponibilizar depois. Tá certo? Para vocês. Tanto a gravação dessa aula, como também vocês poderão encontrar a gravação do curso de vídeo-aulas, lá que vocês poderão acessar sem nenhum problema e ver mais profundamente, né? A Dani dá uma excelente aula, né? De Shotcut, de outros softwares, né? Para gravação de vídeo e edição. Tá certo? Então, procurem lá, que lá também vai estar mais aprofundado, né? Além da playlist que ela passou aí, que é muito interessante também. Ok? Muito obrigado, viu? Pela presença de todos vocês e tenham uma boa noite. Tá certo? Quem não colocou...